A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. E a debater as estratégias de ensino e a capacitação dos profissionais voltados para atendimento educacional das pessoas com transtorno do espectro autista, TEIA, e demais transtornos do neurodesenvolvimento por ocasião da celebração do mês de conscientização sobre o autismo. A presidência comunica o recebimento de ofício da senhora professora Leni Nobre, vereadora da Câmara Municipal de Araxá, solicitando que seja estudada a possibilidade de repasse de recursos financeiros à prefeitura por meio de emenda parlamentar para repasse à Associação de Estudantes de Araxá. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Suelen Cristina Ferreira Gomes, coordenadora de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. Convido também a Adriana Araújo Pereira Bosch, professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do PAR Digital. A Adriana, sim, a professora Adriana está de forma remota, vai participar conosco aqui de forma remota. Obrigado. Marcelo Bernardino Rezende, pedagoga e professora referência e inclusão em escola construtivista. Bruno Gross Silva Gomes, integrante da Aspas, Associação Pro Autistas de São João do Rei, Autistas Adultos, Doroteia. Também, Daniele Máximo Fato, presidente da Associação Pro Autistas de São João do Rei, a Aspas. Aqui, na medida que demais convidados fizerem presente, nós vamos convidando para compor conosco aqui também, para que a gente possa estar também cumprindo o nosso horário. Não é, gente? A Adriana está nos ouvindo? Está ouvindo, Adriana? Está bem. Adriana, eu preciso, como você está participando de forma remota, nós precisamos da sua autorização para a publicação das suas informações. Eu vou fazer a leitura aqui dos termos da autorização e de consulta, se você autoriza. Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente um material de forma gratuita e definitiva à veiculação em mídia digital ou eletrônica. Autoriza a divulgação por meio da rede mundial de computadores e internet, tanto no Brasil como no exterior, da íntegra ou de partes da apresentação. Você nos autoriza? Autorizado. Obrigado. Está conosco também, gente, a Poliana Martins, da Silva, representante do projeto Meu Bebê e o Autismo. A Jéssica também já está conosco, vou convidá-la também para compor aqui com a gente. Se não tiver cadeira na mesa, podem compor aqui o nosso plenário. A Jéssica Bruna Santana Silva, professora doutora da UENG, de Vinópolis. Então, eu queria aqui apenas fazer brevemente a abertura da nossa audiência pública e exposição de motivos. Como todos sabem, nós estamos no mês de abril, mês de conscientização sobre o autismo, e nós decidimos fazer um conjunto de eventos, atividades aqui na Assembleia, para poder debater as políticas públicas de inclusão, os desafios da comunidade autista, das famílias atípicas. Realizamos uma primeira audiência no dia 4, onde foi, inclusive, apresentado o parecer para a votação agora em segundo turno em plenário, do projeto do Plano Estadual do Atendimento Integralizado aos Autistas, que compreende um conjunto de políticas públicas intersetorializadas na construção do acesso e da inclusão social. Estamos com esse evento para falar um pouco mais especificamente sobre a educação, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a educação inclusiva, educação especial. E vamos depois realizar, no dia 25, uma outra audiência que nós vamos tratar sobre empregabilidade, inserção no mercado de trabalho. Então, vai ser uma audiência com a presença da FEComércio, Ministério do Trabalho, com a própria FIENG, SEBRAE, e várias instituições relacionadas ao mercado de trabalho. Então, a gente pensou, ao invés de fazer uma audiência muito grande com todos os assuntos, realizar as audiências por tema, por temáticas, para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa discussão. E a questão da educação especial é um desafio, especialmente, para a comunidade autista. A gente sempre repete que os autistas, você nunca vai encontrar um igual ao outro. Você é diferente, às vezes, de uma condição como a síndrome de Dow, a questão cromossomática do T21, que tem características muito semelhantes. No caso do autismo, cada um vai ser diferente do outro. Por isso que a gente fala do espectro. Algumas vão ter um grau de suporte, severidade maior, outros nem tanto. Alguns terão para algumas funções, outros para funções já diferentes. E isso faz com que o desafio de você construir um plano pedagógico se torne complexo. Ele não se torne um plano simples. E faz com que a necessidade de um plano educacional individualizado se faça ainda mais necessário, levando em consideração as limitações, as aptidões, as habilidades de cada um na construção desse processo pedagógico. Então, a gente precisa conversar sobre isso, saber como que está o processo formativo dos professores de educação, a figura do chamado profissional de apoio, como que essa figura deve se fazer presente quando se trata da educação especial, especialmente na comunidade autista. A gente falar um pouco sobre o percurso formativo pedagógico que essas pessoas consigam cumprir minimamente, porque dizer de educação inclusiva transcende falar que nós temos matrículas de pessoas com deficiência e transcende dizer que eles frequentam aula, mas que conseguem cumprir um percurso de formação que seja suficiente, pelo menos. E aí a gente fala isso, qual é o nosso conteúdo pedagógico, qual é a nossa grade curricular, como está a formação dos nossos profissionais que vão atuar necessariamente com este público, como nós estamos preparados do ambiente das nossas escolas. Nós tivemos uma conversa importante na segunda-feira na UFLA, e uma coisa que foi problematizada foi isso, as mesmas universidades, como é que as universidades, Dani, você estava lá com a gente, como é que as universidades estão preparadas para receber o público autista. Então, enfim, tem muita coisa para a gente conversar, longe da gente sair daqui com pretensão de ter essa resposta para tudo, mas que a gente tire alguns indicativos, alguns horizontes, e aqui no compartilhamento de saberes a gente pode ir construindo novos conceitos e novas propostas. Então, trago aqui a minha exposição inicial da nossa audiência de hoje, e já vou passar a palavra para a professora Adriana Borges. Eu fui convidado pela professora Adriana para a apresentação do PAR lá na UFMG, gostei muito do que foi apresentado, e acho que justamente a gente precisa se apropriar mais das tecnologias para que elas sejam cada vez mais assistivas nos nossos processos. E aí convidei a professora Adriana que pudesse estar apresentando para nós um pouco esse trabalho que vem sendo desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais. Ok? Professora, a senhora tem a palavra. O microfone está fechado. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do deputado Cristiano Silveira, e também cumprimentar todos os colegas da mesa e quem está acompanhando essa audiência. Dizer que essa oportunidade é muito importante, de falar sobre a inclusão dos alunos com autismo, por causa das especificidades desse público, a partir aí de um projeto que a gente desenvolveu na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o PAR Digital, ele é um projeto que foi desenvolvido com o apoio de uma emenda parlamentar da deputada Áurea Carolina e com o apoio também da FAPEMIG. E o que é o PAR Digital? Então, eu vou tentar, em poucos minutos, falar um pouco para vocês sobre o que seria o PAR Digital. O PAR, ele é um software para ser usado nas escolas para o acompanhamento dos alunos com deficiência. No Estado de Minas Gerais, nós já temos o Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, que foi regulamentado pela Resolução nº 4.256, de 2020, que reafirma a obrigatoriedade de que todos os alunos matriculados nas escolas estaduais tenham o PDI. A regulamentação de 2020, ela reafirma uma obrigatoriedade de um instrumento que está previsto na legislação do Estado de Minas desde o ano de 2003, com a Resolução 451. Portanto, o Estado de Minas Gerais, ele sempre esteve aí na vanguarda, sendo um dos primeiros estados do país a legislar sobre o tema da importância do Plano Educacional de Ensino, do PEI ou PDI. Então, esse PDI que está previsto na legislação mineira, ele é similar ao PEI, e ele é citado também em outros estados, em outros municípios, e ele foi concebido, na verdade, num contexto que é o contexto americano, nos Estados Unidos, e ele é usado nas escolas desse país desde 1975. Aqui nos Estados Unidos, ele é considerado o coração da lei que protege os direitos dos alunos com deficiência. A partir daí, seu uso se estendeu, então, em vários outros países, a gente tem o uso do PEI, desde países da Europa, países da América do Norte, países da América do Sul, usam, utilizam esse modelo de PEI. E, quando eu entro na UFMG, no ano de 2016, como professora, eu começo a me aprofundar mais nessa temática do uso do PEI e do PDI. uma aluna minha de mestrado, que é a Bruna, ela faz uma dissertação de mestrado onde ela vai estudar o uso do PDI pelos professores do Estado de Minas Gerais e ela percebe a dificuldade que os professores têm de preencher um PDI, de fazer um PEI para esse aluno. E aí a gente resolve tentar, pensar, planejar um modelo de PEI, um modelo de PDI que fosse realmente contextualizado, que estivesse ali no contexto brasileiro e que pudesse ser utilizado por todos os professores no dia a dia da sala de aula. Então, o nome primeiro, par digital, ele significa planejar, aplicar, rever. Então, por quê? Porque o professor, ele precisa primeiro ter um planejamento específico para aquele aluno que ele tem com deficiência na sala de aula, ele precisa aplicar esse planejamento e ele tem que rever. Então, essa revisão do que foi feito, ela é fundamental, porque senão a gente está sempre perdendo tempo e o tempo, ele é muito precioso. Então, isso é muito importante no par digital, não é um instrumento, não é um PDI ou um PEI que vai ser revisto, por exemplo, de forma bimestral ou semestral. Ele é uma ideia, a ideia desse PDI é que ele possa ser utilizado no dia a dia da sala de aula. Vocês estão vendo a primeira página, que é a primeira página do sistema que foi desenvolvido, a gente tem aí imagens que são de desenhos, que foram feitos especialmente para o par e onde o professor, a escola, depois que ela está com o sistema inserido, ela pode colocar os professores e vincular os professores e os alunos com deficiência nesse sistema. Então, a gente tem um desenvolvimento de um software que ele parte de um princípio super importante também, que é a formação dos professores. Quando a Bruna faz a dissertação de mestrado dela, o que a gente percebe? Que não adianta somente você simplesmente colocar nas escolas um software e falar para os professores, olha, está aqui o software, esse aqui é o PDI, agora vocês vão usar. Não adianta isso. A gente precisa fazer uma formação desses professores. Eles precisam entender por que é importante realizar uma escrita de um PEI, de um PDI, por que é importante levar em consideração a individualidade desses alunos. Então, a gente tem uma base conceitual que agora vocês estão vendo aí, a gente montou um curso que é o curso do Par Digital em que a gente vai ter uma base que ela está totalmente inserida dentro do conceito de desenho universal para aprendizagem, o DUA. Então, o DUA, ele é tanto a base conceitual do próprio software, como ele é a base conceitual desse instrumento que a gente usa, que a gente vai usar, que é o Par Digital. O Par, ele tem, então, três diretrizes, que são fundamentais aí, que estão ligados ao DUA, que é o engajamento do aluno, como que o professor vai engajar esse aluno nas atividades, como que ele vai apresentar o conteúdo para esses alunos e o terceiro, que é a da ação e expressão, que é como esse aluno, ele vai ser avaliado por esse professor. Então, são três diretrizes que fazem parte do DUA, que estão presentes no curso e que estão ali também no software. O software, ele tem algumas interfaces que são importantes, tem uma interface que é entre o professor regente e o professor do atendimento educacional especializado. a gente tem como se fosse um fórum, tipo quase um WhatsApp particular ali entre o professor regente e o professor do AE, onde eles podem manter contato e trocar informações sobre o aluno. Às vezes é difícil para esse professor do AE se encontrar diariamente com esse professor, então, é um canal de comunicação e a gente tem uma interface com a família também, que é muito importante. Então, a família, ela pode sempre estar vendo a partir dos relatórios que são gerados no sistema, como que tem sido a evolução desse aluno com deficiência, com autismo, aí no seu percurso escolar. Então, é importante lembrar que o par digital, ele é utilizado pelo professor regente, porque ele é um PEI ou PDI, o plano de atendimento educacional especializado já é um planejamento que é feito dentro da sala de recursos multifuncionais pelo professor do AE. A gente está falando do par digital como um PEI ou um PDI, tá? Então, aí para isso, ele está totalmente inserido e foi pensado no contexto brasileiro, porque a gente tem essas ferramentas que vão pensar, que vão trabalhar essa conexão desse professor regente com o professor do AE ou com o professor de apoio e também com a BNCC. Então, os conteúdos da BNCC ficam ali disponíveis e o professor, ele pode acessar esses conteúdos da BNCC e trabalhar os objetivos. Esses objetivos, eles podem ser depois revistos a partir do que a gente colocou, a gente pensou ali que o ideal seria a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? São verbos em que a gente vai pensar, por exemplo, assim, na BNCC você tem ali um objetivo para um determinado aluno que seja analisar determinada coisa. Analisar é um verbo complexo, ao passo que descrever não é um verbo complexo. Então, a gente pode trocar esses verbos e aí os alunos, eles vão estar inseridos no processo ensino-aprendizagem, mas ao invés de estar analisando determinada situação, eles vão estar descrevendo essa situação. A gente tem, por último, um banco de estratégias, os professores, à medida que eles planejam as estratégias, eles podem registrar essas estratégias dentro desse banco de estratégias e ali os outros professores podem acessar essas estratégias. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem do relatório que pode ser puxado do sistema, que é um relatório por disciplina ou por conteúdo. E aí, isso é importante para a escola ver como é que a criança está avançando e para as famílias também saberem como é que a criança está avançando. Enfim, o Par Digital, ele foi desenvolvido a partir dessa emenda parlamentar da deputada Áurea Carolina, a quem novamente eu agradeço. Ele é muito mais complexo que isso, mas eu sei que eu tenho pouco tempo de outras pessoas para falarem também, mas eu estou à disposição na UFMG, a gente está disponível à equipe para tirar todas as dúvidas. Queria agradecer também a professora Maria Luísa Malu, do Departamento de Psicologia, a professora Adriana Valadão, do Departamento de Terapia Ocupacional, e o professor Adriano César Pereira, do Departamento de Ciência da Computação, que são os nossos parceiros aí no desenvolvimento do Par Digital. A ideia é que isso possa chegar em todas as escolas e que as escolas possam utilizar o Par Digital como um PDI, como um PEI, para assegurar que os alunos vão estar realmente recebendo uma educação condizente, uma educação de qualidade. Ok? Muito obrigada. Obrigado, professora Adriana. Eu já queria até aproveitar para a gente fazer uma pergunta se o Par Digital já estaria disponível para a rede e se estiver como que os municípios ou até mesmo o Estado, caso o Estado tenha um interesse na ferramenta, poderia estar acessando. Com certeza. A ideia, na verdade, é o seguinte, quer dizer, a gente já tem o sistema, o sistema já está pronto, tem uma última avaliação que a gente está terminando agora, que é a avaliação do ensino fundamental, a educação infantil já foi finalizada, mas que não impede o uso. A gente já fez um piloto em dez escolas da rede de Belo Horizonte, do município de BH, e a gente fez também um piloto em Nova Lima, a ideia do município de Nova Lima é expandir o uso para a cidade e a gente pode sim conversar. O ideal, e aí a gente não chama o Par Digital mais de projeto, a gente chama de programa, porque ele tem esse curso. Então, é fundamental que os professores sejam formados para entender a importância e para fazer o melhor uso da ferramenta. A gente já pensou que não dá só simplesmente para poder, ai, toma a ferramenta, agora vocês vão usar, não dá para ser assim. A gente precisa realmente fazer um trabalho que é um trabalho de formação, de sensibilização para o melhor uso. Mas estamos disponíveis e ele pode ser usado e está à disposição aí para quem quiser se aprofundar. Obrigado. Eu consulto os convidados da mesa se desejo fazer alguma pergunta para a professora, porque daqui a pouco eu sei que ela tem outro compromisso e aí aproveitaria para ela poder responder. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? todos suficientemente esclarecidos? Está bem. Então, professora, muito obrigado pela participação, parabenizo pelo projeto e depois a gente quer voltar a falar sobre ele para fazer essa disseminação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. A gente tem lá no Instagram uma página do projeto também, que quem quiser se aprofundar, conhecer um pouco mais, e estamos à disposição para qualquer município que queira conhecer. A ideia é que ele seja usado nas escolas públicas e que os professores possam fazer o melhor uso. Ele foi desenvolvido com dinheiro público. A ideia é que ele chegue em todos os alunos aí. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria convidar o professor William Zenon da Faculdade Anhanguera para compor a mesa com a gente. Eu vi que ele chegou aqui, pediu o pessoal para chamar o professor William. Ele pode sentar aqui com a gente aqui no plenário. Pessoal, vamos dar continuidade? Passar a palavra agora para a Poliana Martins, representando o projeto Meu Bebê e Autismo. Boa tarde. Me escutam? Mais uma vez, cumprimentar a todos. Boa tarde, gente. Meu nome é Poliana Martins. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, cabelos crespo, abaixo dos ombros. Estou usando um batom vermelho. Estou com uma blusa longa, bege, com os traços vermelhos desenhados. Primeiro, eu queria dizer que a minha vida seria outra sem o autismo, já que se eu não fosse mãe do João, meu segundo filho, um menino autista de sete anos, eu provavelmente ainda seria investigadora de polícia civil. Mas, por causa dele, e para promover melhor adaptação do João na vida privada e pública, eu me tornei pesquisadora, e hoje eu sou mestre e doutorana em autismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não quero falar de mim. Embora eu quisesse que esse espaço estivesse ocupado por muitas mães, eu queria ver muitas mães de autistas aqui hoje, porque eu sinto que essa discussão ainda acontece distante da realidade. mas elas estão em casa cuidando dos seus filhos. E muitas vezes lidando com crises, com comportamentos agressivos, com a falta de suporte do Estado, com a falta de suporte da escola. E eu espero poder, de alguma forma, também falar aqui por elas. Eu estou aqui, graças ao convite dessa comissão, para compor o conjunto de pessoas que debatem o tema dessa audiência pública, que é a estratégia de ensino e capacitação dos profissionais voltado para o atendimento educacional das pessoas autistas, Então, nós estamos falando de crianças autistas que estão hoje nas escolas brasileiras, ou que deveriam estar. Então, eu quero enfatizar que essa é uma demanda de agora, um direito básico ao que toda criança deveria ter acesso, à educação. Mas, infelizmente, nós temos hoje muitas crianças autistas sem acesso às escolas, pela nossa incapacidade, enquanto comunidade, enquanto sociedade, de incluí-las. E essa é a urgência da nossa conversa. Eu estou dizendo isso porque está acontecendo agora um debate no cenário nacional pela escola ideal, pela inclusão ideal, em vários projetos de lei, de vários documentos públicos que estão se misturando. Um debate bem apaixonado, mas eu honestamente queria respostas. Eu queria realmente trazer para esse lugar da prática. O que a gente faz com os alunos autistas que estão hoje na escola com comportamentos masturbatórios compulsivos? Eu recebo pedidos de socorro todos os dias de mães, professores e profissionais da educação. O que a gente faz com os alunos autistas que agridem colegas e professores quando estão em crise? Eu queria saber se alguém quer propor uma solução para essa questão. a escola sabe o que fazer, os professores sabem, eles sabem como lidar, eles têm as ferramentas complexas, sem institucionalizar a pessoa com deficiência, mas também garantindo a segurança dos demais. Será que a gente consegue levar esse debate para o meio termo? Ou será que a gente vai continuar discutindo sobre o mundo ideal? Eu queria, então, propor que a gente pense se o modelo de escola que existe hoje dá conta dessa realidade. A gente precisa parar para conversar cinco minutos com qualquer professor brasileiro, sair das nossas próprias bolhas e retóricas e olhar para essas crianças. Então, pensando na temática dessa audiência, eu acho que duas perguntas são centrais para a nossa conversa. Primeiro, eu trouxe desafios. A gente tem crianças, adolescentes, que estão sim impondo uma dificuldade na sua adaptação escolar em razão da sua neurodiversidade. Eles trazem em si e consigo essas características que vão fazer com que o ambiente, precisam fazer com que o ambiente se adeque para conseguir incluí-los. Nós temos, então, respostas, nós temos estratégias de ensino específicas e capazes de beneficiar esses estudantes, baseado em robusta evidência científica, que trazem resposta para essas dificuldades que eu citei. e aqui eu vou dar um spoiler, temos, mas elas não são usadas. Nós temos, num segundo momento, uma necessária capacitação dos profissionais de educação que atendem estudantes com transtorno do espectro autista. Como eu disse, o debate em torno dessas questões já acontece no cenário nacional, inclusive pela tentativa de aprovação do parecer 50 do CNE e é envolvido em muitas paixões. mas tratar o desenvolvimento e a vida de crianças como se fosse a disputa de um clássico de futebol e negligente. E, por isso, eu quero tentar fazer construções. Então, nós temos, de um lado, pessoas entre as quais eu me incluo, pesquisadores e profissionais que atuam diretamente com o autismo e defendem que a gente pode utilizar evidências científicas para embasar decisões a serem tomadas no tocante ao ensino das crianças autistas na escola regular. Porque o nosso objetivo é manter essas crianças na escola regular. mas não simplesmente manter, integrá-las, garantir a aprendizagem. Porque a gente tem que partir do suposto, do pressuposto que todas as pessoas são capazes de aprender. E, se elas não estão aprendendo e se elas não estão nesse lugar de aprendizagem, é porque nós ainda não conseguimos desenvolver as tecnologias que são capazes de assisti-las. Inclusive, para lidar com os comportamentos desafiadores que, sim, se impõem em uma deficiência que é comportamental. De outro lado, tem pessoas, com vasta trajetória no campo pedagógico e que defendem que a educação enquanto campo do conhecimento tem em si as respostas para os problemas postos. E, no meio, caros parlamentares e demais pessoas presentes nesse plenário. Quem está no centro desse debate? No cerne, no meio, no alvo, estão crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno do espectro autista e que não deveriam esperar que a gente consiga se entender. Existe a possibilidade de colocarmos em primeiro lugar aqui nessa audiência como esse assunto será analisado a absoluta urgência de dar a esses estudantes meios plenos para o seu desenvolvimento? É possível, então, construir um diálogo para superar os obstáculos que temos quanto ao caminho e à forma que a inclusão deve acontecer? Eu acredito que sim. Na vida recente do nosso país vivemos o drama da epidemia do Covid-19. Lembro que, naquele momento tão trágico, não para comparar situações díspares, mas para tentar aprender com o passado. Naquela situação, qual foi a luz com que diversos setores de diversas orientações políticas convergiram? A luz das recomendações científicas sobre o obscurantismo de opiniões sem respaldo. As mortes começaram a diminuir no nosso país quando o binômio vacina e medidas sanitárias de isolamento passaram a surtir efeito. E esse binômio foi construído a partir do conhecimento de muitas pessoas, mas especificamente da visão científica. As escolas adotaram protocolo de isolamento, uso de máscara e, à medida da vacinação dos seus estudantes e profissionais for acontecendo, a gente pôde voltar a uma vida mais próxima da normalidade. Naquele momento, eu não me lembro de que as escolas públicas ou particulares terem dito que isso é imposição do modelo médico no ambiente escolar. Escola não é clínica, como eu ouço hoje esse discurso. Claro que não, porque ali a ciência estava a serviço da vida e da saúde da comunidade escolar, assim como a garantia de uma refeição por dia de uma criança faz. Lá na minha periferia onde eu moro, porque muitas crianças vão para a escola para comer. não tem como separar o ser humano em simplesmente saúde e educação. A gente é um todo complexo. Eu estou aqui com o meu corpo, com a minha saúde mental, eu estou também sendo alimentada, bebendo a minha água e as pessoas precisam de tudo. Escola não é clínica, não é mesmo, mas está a serviço da comunidade escolar pública e privada o conjunto de evidências científicas já amplamente comprovadas, com eficácias para estratégias de ensino daqueles que possuem o diagnóstico de autismo e de gestão daqueles comportamentos que são desafiadores. Por que não usá-las? A proposta do desenho universal de aprendizagem, o DUA, é um ponto de partida essencial quando falamos de educação inclusiva. Mas as pesquisas que tratam sobre o DUA, elas também pontuam a necessidade de identificar outras estratégias mais pontuais para a sua efetividade na prática com populações específicas como as pessoas autistas. Então, eu vou enumerar aqui de forma muito exemplificativa algumas práticas educacionais razoáveis, como a legislação nos pede, nos garante, e também que tem evidência científica robusta para o ensino de crianças autistas e adolescentes, que unidas ao DUA podem muito contribuir com os estudantes no espectro. A primeira delas, a legislação mineira já adotou, que é o Plano Educacional Individualizado, P e o PDI, que é um documento que descreve todas as estratégias e recursos que são mobilizados pela escola para promover a equidade da aprendizagem das pessoas com autismo. Assim, a gente consegue acompanhar, avaliar, entender onde está o problema, entender qual é a dificuldade daquela criança e adaptar o que for necessário para a sua aprendizagem. Além disso, nós temos diversas práticas baseadas em evidência científica, e eu indico que vocês leiam o Parecer 50 do CNE, ele vai elencar isso, diversas práticas que podem ser utilizadas para essas pessoas que estão na escola, como análise de tarefas, por exemplo, que é tão simples. O que é análise de tarefas? É eu saber que eu vou, para eu subir essa escada, eu preciso dar um passo após o outro e olhar para o meu comportamento, para o que eu tenho em mim, para as habilidades que eu tenho e para as dificuldades que eu tenho. Muitas vezes vocês querem alfabetizar um aluno autista que não tem, não segue comando simples, ele não senta na cadeira, como que eu vou alfabetizar essa criança? E ela tem direito a ser alfabetizada, e a gente tem os recursos para isso, mas primeiro eu preciso que ela sente na cadeira e olhe para o professor. E a análise de tarefas é o caminho que vai nos ensinar, é o caminho para que eu consiga desenvolver esse tipo de habilidade. Tem outra, suporte visual, já que essas crianças muitas vezes aprendem de uma forma concreta, a comunicação alternativa e aumentativa para crianças não oralizadas, integração sensorial, instrução mediada por pares, os próprios colegas funcionando como mediação desse estudante na sala de aula. Nós temos aqui estratégia de gestão de crise, baseada na psicologia cognitiva e comportamental, para lidar com essas situações em que a gente não sabe, muitas vezes, o professor não sabe o que fazer, a ciência sabe, a gente faz isso todos os dias, por que não usar esse conhecimento? Além disso, nós temos o suporte humano que é dado através, e aí está previsto em lei, em diversas formas diferentes, o profissional de apoio, o atendente especializado ou assistente terapêutico, e esse profissional que vai ser usado com essa criança, ele vai ser definido a partir da melhor decisão para a criança, individualmente, considerando todos os seus contextos, a sua individualidade, a sua família, o próprio ambiente escolar. E, ao contrário do que eu tenho ouvido nessa discussão, esses profissionais não são de forma alguma barreira. E por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu acho isso e estou tirando da minha cabeça, é o que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram que esses profissionais, eles facilitam o acesso dessas crianças na sala, eles aumentam a possibilidade de construção de vínculo com as demais, que eles facilitam a sua aprendizagem e garantem melhor prognóstico ao longo da sua trajetória acadêmica. Então, é muito importante que a gente saia do lugar do eu acho que, e a gente olhe para o que as pesquisas estão de forma, muito contundentemente, dizendo, sim, nós precisamos de pesquisas brasileiras, a gente tem pouca, eu confesso, poucas pesquisas nas escolas brasileiras. Mas o que a gente tem hoje da nossa melhor evidência é que esses profissionais de apoio, eles conseguem promover diminuição significativa de problemas de comportamento, de agressão e melhora definitiva, mesmo quando eles são, que eles saem do cenário da sala de aula para a aprendizagem, para a aprendizagem daquela criança, que é o que a gente chama de aprendizagem definitiva. Porque o objetivo de qualquer profissional de suporte e de qualquer suporte é se tornar desnecessário. Ele quer estar na sala para não precisar estar lá mais, depois de ensinadas habilidades. Então, as estratégias de ensino baseadas em evidências, como eu tentei demonstrar aqui na minha fala, elas deveriam estar entrelaçadas com a capacitação e o vasto conhecimento que os profissionais de educação trazem já. É preciso que esses profissionais conheçam as estratégias, não de uma forma tecnocrata, mais reflexiva e crítica. É fundamental que eles saibam os fundamentos e estejam em constante diálogo com os profissionais de outras áreas. E aqui, para que o desenvolvimento de crianças, que são o alvo da conversa que travamos, não seja atropelado pelo nosso ego. A capacitação dos professores deve ser continuada e permear o campo do autismo e da aprendizagem. Afinal, estamos falando de pessoas com deficiência comportamental, neurodivergentes, que aprendem por mecanismos diversos das demais. É preciso considerar a existência da diversidade dentro da própria diversidade. As pessoas com deficiência não são todas iguais. Cada uma precisa de um suporte específico. Elas são um grupo complexo e heterogêneo. E os suportes múltiplos deveriam ser oferecidos conforme a avaliação individualizada dessas necessidades. A escola é um espaço privilegiado e é um espaço de construção de um conhecimento de forma não artificial. É o espaço do diálogo. Ela não é de uma educação rígida. É de redes de afeto e cuidado. E, sim, é preciso um diálogo entre os diversos saberes, inclusive o científico. Porque a escola é um organismo vivo e dinâmico. E só é possível existir, se lá dentro a gente estabelecer espaços de convivência e de diálogo. tem criança fora da escola hoje. Tem criança autista que não está na escola hoje. Tem famílias que já desistiram. Tem criança sem aprender hoje. Mais uma vez, a gente pode discutir como incluir no orçamento a construção de escolas para que haja salas maiores, mais vazias, mudanças estruturais que são importantes, sim, para a educação como um todo. mas eu queria saber quais as respostas que a gente tem para essas crianças que estão hoje pedindo o nosso socorro serem vistas e atendidas. Obrigada. Muito bem, Poliana. Poliana, deu voz às nossas angústias, não é, gente? Como pais familiares de pais atípicos, eu... Quando surge essa discussão, quando a gente fala, por exemplo, da presença do AT, na escola, por exemplo, é evidente que há uma resistência em alguns setores que debatem educação, mas eu falo de uma experiência que eu tive com o meu menino. Nós tivemos a oportunidade de ter um encontro da parte pedagógica da escola dele com a terapeuta ocupacional e a equipe que cuida dele na clínica. Poliana, foi uma integração muito legal e que deu um resultado muito bom para o Bernardo, porque ali a parte pedagógica explicou o que estava sendo feito no processo de aprendizado dele e a parte terapêutica também conseguiu trazer alguns elementos sugerindo que fosse integrado dentro desse processo. O resultado foi muito bom para ele. Se apropriou de outras ferramentas e técnicas que conseguiu construir as condições que talvez ele não tinha somente no campo pedagógico para poder acessar a educação. Então, a sua fala, ela trouxe também um pouco isso. Acho que é importante. Obrigado. Bem, vamos dar continuidade? Agora aqui nós vamos ouvir a Suelen Cristina Ferreira Gomes, coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria do Estado de Educação. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Suelen, sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, castanhos, presos, olhos castanhos, uso um batom vermelho, estou com uma blusa de cor clara, manga curta, e utilizando uma correntinha no pescoço com o formato de algumas folhas. Primeiro, eu gostaria de dizer o quão importante para a gente é estar aqui hoje dialogando sobre essa pauta que nos é tão importante e desafiadora. é uma pauta muito desafiadora, são assuntos desafiadores para que a gente, enquanto pessoas e poder público, possamos mesmo construir estratégias. E, Poliana, eu achei bem válido assim a sua fala, trouxe algumas questões para que nós pudéssemos pensar sobre elas e ver o quanto a gente também precisa se adequar, nós precisamos melhorar o nosso atendimento, o nosso olhar, o nosso acolhimento, tanto aos estudantes quanto às famílias desses estudantes, porque o estudante não vem sozinho, ele vem acompanhado de suas famílias e todos necessitam ser ouvidos e vistos, enxergados. Então, eu também falo de um lugar no qual eu não sou uma pessoa que tenha familiares com TEIA, mas eu sou uma pessoa que tem um irmão com deficiência intelectual. Então, essa questão para mim também ela é muito importante e ela toca diretamente em algumas questões e que me faz estudar, me faz pensar, me faz parar para olhar para esse estudante, para as minhas ações enquanto profissional, enquanto pessoa, no que a gente pode tentar melhorar e trazer uma qualidade melhor no atendimento a esses estudantes na rede estadual de ensino. Então, dentre todas essas questões que surgem aí relativas à aprendizagem, ao desenvolvimento desses estudantes, nós contamos na rede estadual de ensino hoje com centros de referência em educação especial inclusiva e esses centros estão espalhados por todo o estado, são 47 unidades e eles são centros que têm ali por objetivo formar os nossos profissionais para lidar ali de uma forma mais adequada e mais assertiva com a partir da formação dos professores regentes, dos professores GE, junto aos estudantes públicos da educação especial e para que também possam ali auxiliar na adaptação ali desses materiais, nas acessibilidades pedagógicas que eles precisam e esses profissionais desses centros, eles são compostos por professores, especialistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais para que a gente possa ali de uma maneira mais adequada, mais assertiva, trazer conhecimentos diferentes para que a gente possa operacionalizar ali as ações de aprendizagem para esses estudantes. A gente consegue em 100% das vezes? Não. A gente não consegue, mas estamos aí tentando, formando os nossos profissionais, temos ofertado curso dialogado por meio de outros programas da secretaria com formação das universidades para com os nossos profissionais, dialogando também com profissionais da saúde para que a gente possa juntos construir ações efetivas para que chegue na ponta e nós fazermos um melhor atendimento mais adequado. Estamos com uma orientação diante igual a professora Adriana falou, dessa complexidade muitas vezes de se construir um PDI, orientações mais detalhadas para que possamos atender a necessidade real daqueles estudantes. Cada estudante é único, cada estudante precisa de estratégias específicas para que ele possa aprender. E muitas vezes a gente acha que todo mundo vai aprender da mesma forma e na verdade não vai. Existem formas de aprendizagem, existem métodos de aprendizagem, tanto para os estudantes com deficiência quanto os estudantes sem deficiência, a gente não pode colocar todo mundo num bolo. E isso eu tenho muita clareza e na minha fala eu sempre digo que a gente precisa olhar para o estudante para que a gente possa traçar estratégias e romper com as barreiras atitudinais. Porque a barreira atitudinal, aquele primeiro contato, o fato daquele estudante estar lá, o que ele demonstra? Ele demonstra para a gente que a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa compreendê-lo em toda a sua complexidade. Então, se nós criamos barreiras atitudinais no momento que esse estudante chega para a gente, a gente já criou aí um fator dificultador. Então, a gente precisa trabalhar nesse outro olhar, precisamos nos desconstruir enquanto pessoas e profissionais mesmo para que nós possamos dar qualidade e assertividade em nossas ações. Então, por mais que eu esteja aqui hoje enquanto pessoa profissional que faz parte da secretaria, eu também tenho um outro lado que é das minhas questões pessoais e ouvir vocês para mim é muito importante porque a gente consegue sair daqui enquanto simples servidora que sou para pensar e dialogar em pós-diálogos. O que nós podemos operacionalizar enquanto secretaria de Estado de Educação? Vamos pensar juntos algumas estratégias, temos pensado todas essas questões que você trouxe e aí tem o parecer 50, a gente tem lido, temos analisado justamente para a gente ver onde está sendo, quais os caminhos estão sendo traçados para que a gente também não possa criar barreiras impedindo que outras metodologias ou outras formas de lidar com esse estudante não chegue para a gente e a gente seja uma barreira. A intenção não é ser barreira, a intenção é eliminar as barreiras. Então, eu agradeço deputado pela oportunidade de estar aqui e ouvir todos que aqui compõem a mesa e juntos construímos ali, sairmos daqui não com soluções, como o senhor mesmo disse, no sentido de vamos fazer isso amanhã, mas que possamos, de alguma forma, operacionalizar isso para os nossos estudantes, que é quem mais precisa da gente. Obrigada. Obrigado, Suellen. A presença da Secretaria de Estado de Educação é fundamental, especialmente Educação Especial e Inclusiva, e aqui é importante, como eu disse, esses encontros, eles servem para a gente fazer as trocas de saberes, trazer novas experiências, trazer novas tecnologias, novas impressões, estudos, e acho que é o ambiente do qual a gente consegue construir a evolução das nossas abordagens. dentro da temática. Vou passar a palavra agora para a Daniele Mufato, que é presidente da Associação Proutista. Boa tarde a todos, boa tarde a amigos da mesa. Assim como eu venho falando repetidamente a história do Pedro, hoje eu vou contar de novo a história do Pedro. O Pedro me fez uma mãe atípica e, através dele, nós tivemos o privilégio de montar a nossa associação. O Pedro é de 2007, o Pedro é de uma época onde nós não tínhamos legislação suficiente para que ele pudesse estar na escola. E eu ouvi por inúmeras vezes que ali não era o lugar dele. E, por muitas vezes, eu tive que ser mais enérgica e dizer que sim, que ele ocuparia aquele espaço. e, assim como a Poliana, eu também precisei estudar para que eu fosse ouvida não só como mãe. Eu precisava ter outras estratégias para que as pessoas me ouvissem. E, em todas as escolas que o Pedro passou, ele foi o primeiro autista. E eu era a primeira mãe de autista. Então, sempre foi muito difícil essa caminhada porque eu não tinha outras referências. Quando o Pedro começou a ter problemas comportamentais dentro do ambiente escolar, eu sempre fazia essa ligação entre escola, família. Eu procurava ter dentro das agendas do Pedro tudo especificado, como estava o dia dele, a rotina dele em casa, a rotina terapêutica. Mas o Pedro foi um menino que teve o privilégio de ter tratamento desde os primeiros meses de vida. Só que o Pedro é um menino de nível 2 de suporte. Então, ele foi desacreditado por inúmeras vezes, principalmente porque a fala dele tem muito comprometimento, a comunicação é muito comprometida. Então, eu vim lutando por muito tempo e uma vez eu escutei o que você quer, então, mãe, que ele aprenda? E aí eu falei, eu quero que ele aprenda tudo o que os outros estão aprendendo. O que ele vai levar para a vida dele eu não sei, até porque eu tenho um monte de coisas que não levei para a minha vida. Então, o que ele vai levar para a vida dele eu não sei. O que eu sei é que ele tem o direito de estar aqui e tem o direito de aprender. Então, por muito tempo eu levei essa fala, cobrando PDI, cobrando, apesar dos PDIs serem PDIs que eu não conseguia identificar ali aquilo que a gente vinha trazendo como habilidade do Pedro, eu não conseguia enxergar nesses PDIs e eu falava, gente, por que não está aqui a habilidade dele de montagem? E aí eu comecei a contar para as pessoas, e eu contei isso na última audiência, estou até devendo o vídeo para o pessoal do seu gabinete, deputado, do Pedro, tinha habilidades com montagem e ele pegou e começou a montar no Minecraft as igrejas de São João del Rey. Então, você entra dentro das igrejas, você consegue identificar qual igreja é, tem altar, lustres, e o sino toca, que é uma das paixões dele, é o sino. E aí me vem a pergunta e foi o que a gente levou para a Universidade Federal de Lavras. A universidade está pronta para o Pedro? Porque ele está entrando no ensino médio, e ele já disse que ele vai para a Universidade em Brasília. E aí, como é que nós vamos fazer com o Pedro? Porque o Pedro é um menino de nível 2 de suporte, com uma comunicação, e aí, ouvindo a Adriana falar, isso me cria muita emoção e talvez uma possibilidade de ter uma comunicação assistiva mais eficaz para o Pedro, porque o Pedro tem uma inteligência diferenciada. Ele tem uma inteligência de transmissão de dados tecnológicos que pode levá-lo ao mercado de trabalho. Eu não tenho mais habilidade. Eu tinha, enquanto mãe, enquanto profissional da educação, eu tinha habilidade para dar ferramentas para a escola, munir a escola de ferramentas para educar o Pedro, para que ele pudesse aprender. Mas de tecnologia, eu não tenho. E quem é que vai fazer essa ponte? Como é que isso vai ser feito? Nós precisamos ter ferramentas, e aí eu lembro do PDI, eu sempre, a gente vai em escolas, eu e o Bruno, e eu falo, gente, por favor, não deixa de preencher o PDI, preencham. O PDI é o que vai deixar esse menino ir para a universidade, que vai dar a possibilidade dele entrar, porque ele precisa de adaptação. Porque um dos primeiros desafios, e não foi com o Pedro, que nós tivemos na associação, foi de uma mãe que buscou informação de como o filho dela faria, porque ele não escreveu uma redação. E o Pedro não escreve uma redação. E como é que ele vai entrar na universidade e tendo potencial para poder estar lá dentro? Então, nós precisamos realmente rever e pensar com muito carinho esses processos educacionais e quais as ferramentas para que eles cheguem à universidade e, consequentemente, ao mercado de trabalho. Eu acho que essa pauta que a gente vem discutindo aqui, ela é muito importante para que a gente crie ferramentas para que os meninos que estão vindo do desenvolvimento, e aí eu falo do tanto que a ciência vem crescendo e esses meninos criando habilidades para se desenvolver, porque aí vem o Bernardo, vem o João e vem tantos outros meninos que estão chegando, porque o Pedro está com 17 anos, mas são eles que vão abrir a porta para os outros. Então, acho que é muito importante a gente discutir dessa forma. E eu queria contar aqui para vocês uma situação muito legal do Pedro. um professor perguntou se ele poderia fazer as Olimpíadas Nacionais de Ciências. E aí eu falei, cara, ninguém nunca me falou, ninguém nunca me questionou, mesmo o Pedro sendo muito bom em matemática, ninguém nunca colocou ele nas Olimpíadas para disputar. E aí eu falei, ué, pode, professor, vamos lá, acho que desafio é sempre bem-vindo. E aí ele fez a primeira etapa, a primeira etapa era de prova objetiva, ele foi aprovado na primeira etapa, e aí ele foi para a segunda etapa para poder fazer, só que eram provas abertas, discursivas. E aí a professora de apoio dele falou, Dani, eu acho que o Pedro pode fazer, não sei se ele vai dar conta. Mesmo com a adaptação, ele precisou de, deram a adaptação de tempo para ele, mas ele só fez até a questão 6. E aí ela virou para mim e falou assim, ah, Dani, não deu. Eu falei, poxa, eu já estou muito feliz, porque só de darem a oportunidade para ele, e ele mostrar que ele é capaz de ser aprovado, um menino que foi negado inúmeras vezes pelo processo escolar, eu já estou muito feliz. E aí, no dia seguinte, eu falei, ele chegou, dei parabéns para ele e tal, e aí ele chegou na escola no dia seguinte e virou para a professora de apoio dele e falou, sete, oito, nove, dez. Ele queria terminar a prova. Nós precisamos repensar os processos de aprendizagem e ocupação de espaços de pessoas neurodivergentes. Porque se a gente tira a oportunidade do Pedro e de tantos outros, e aí estou usando o Pedro aqui, enquanto exemplo da minha vida mesmo, porque inúmeras vezes eu tive dificuldades e as portas também foram fechadas para mim, eu também sou uma mulher autista. E hoje eu vejo no meu filho a possibilidade de conseguirmos, porque hoje nós temos algumas estruturas e pessoas que estão, principalmente políticos, que estão envolvidos nessa garantia dos nossos direitos e dos direitos dos nossos filhos. Eu não me apresentei inicialmente, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos castanhos, eu estou vestindo a blusa do autismo consciente da campanha do deputado e agradeço imensamente pelo espaço e, mais uma vez, por trazer aqui a realidade da neurodivergência enquanto mãe, enquanto mulher autista. Obrigada. Obrigado, Dani. Eu sempre gosto de convidar a Daniela, gente, que eu acho sempre o testemunho dela, a experiência, o caminhar, muito inspirador para todos nós, ela e também o Bruno Gross, que está aqui com a gente também, nosso parceiro, e é bacana a gente encontrar com pessoas que lutam as mesmas lutas que a gente. Então, muito bom. Vamos continuar? Pessoal, quem do público desejar fazer depois intervenção, pergunta, só preencher uma fichinha com a gente, que aí a gente vai abrir a fala também para o público e depois volta para a mesa responder ou fazer alguma consideração para a gente fazer uma integração aí da nossa audiência. Aproveito para registrar aqui a presença dos vereadores Santana da Vargem, o Juninho, meu amigo, também o Jackson, obrigado pela presença, vereador professor Bartô, do município de Viçosa, educador também, é bom ter vereador porque aí leva para as câmaras o debate sobre educação inclusiva também nos municípios, por isso que eu gosto da presença dos atores municipais. E agradecer a presença da Simone, obrigado, Simone, estou vendo o desenho que você disse que ia fazer, ficou lindo, obrigado. Simone é uma grande artista, ela deu um depoimento muito legal para nós na última audiência de como ela traz as angústias dela, os pensamentos e tudo para a arte, ela materializa tudo nos quadros e em obra de arte, obrigado. Vamos dar continuidade, vamos ouvir agora a professora Jéssica Bruna Santana Silva, professora doutora da UENG Divinópolis. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a comissão, ao deputado Cristiano Silveira, me identificando, eu sou mulher negra, cabelo longo, está amarrado, e estou de camisa branca. então, aproveito a oportunidade também para... e sou piauiense, no ano passado, quando estive aqui, depois eu fiquei pensando, esqueci de falar, porque as pessoas percebem logo pelo sotaque, e é um motivo, é mais um motivo de alegria, e de agradecer por ter esse espaço aqui, não ser do Estado, mas trabalhar no Estado, na Universidade Estadual de Minas Gerais, e ter esse espaço aqui para compartilhar com vocês o que tem sido feito, e, falando particularmente do trabalho que eu realizo em pouco tempo, porque a gente tem aí um período pandêmico, e, assim que a gente entrou na UENG, fomos pegos por esse momento, então, de trabalho sólido que a gente vem realizando, a gente conta de 2022 para cá. E aí é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, que é do nosso esforço, mas também, de alguma forma, desafios e reflexões, inclusive a partir do que já foi trazido aqui pela mesa. Bom, e aí? Meu nome é Jéssica, isso eu esqueci de falar. Meu nome é Jéssica Santana, sou psicóloga e professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Atualmente, eu coordeno o serviço de escola de psicologia de lá e faço parte da comissão de inclusão da instituição. E aí, pegando um pouco o tema, que é debater essas estratégias de ensino e capacitação voltadas à educação, tanto para o transtorno do espectro autista, mas para outros transtornos também do neurodesenvolvimento, eu vou começar falando algumas inquietações, vamos dizer assim, que não vão, como o deputado falou no início, não vão ser respondidas todas hoje. mas não é por isso que a gente deve deixar de discutir e ter esse esforço aqui. Então, quando a gente debate sobre esses temas, essas estratégias, a gente tem que ter em mente pontos centrais, que eles se mostram como alicerces para a aprendizagem. E aí, quando a gente pensa em aprendizagem, não foi falado aqui, mas eu acho que fica subentendido que a gente não fala apenas de aprendizagem de conteúdos formais, que são importantes também, até porque essas pessoas também podem querer entrar no mercado de trabalho, na universidade, enfim, dentro daquilo que eles desejarem se desenvolver. Então, a gente não está falando apenas desse desenvolvimento e aprendizagem de conteúdos formais, mas também em dar autonomia e qualidade de vida. Eu acho que esse é o nosso objetivo máximo. Das pessoas com transtorno do espectro autista e demais transtornos. E aí, quais são esses pontos que são alicerces nesse sentido, dentro dessa finalidade? O primeiro, e que acho que já foi mencionado aqui em alguns momentos, mas para a gente demarcar, é a capacitação profissional de professores e profissionais de apoio. E aí, o que eu tenho visto, porque, além de pesquisadora na área, também atuo na orientação de estagiários que atendem a crianças e a famílias de pessoas neurodivergentes. O que a gente vê é um descontentamento, e eu acho que isso ficou muito claro, inclusive na nossa audiência do ano passado. Isso ficou... Eu fui embora, a gente conversou um pouco, não sei se você se lembra, mas o quanto a gente saiu sensibilizado e não poderia ser diferente por essa situação. O que acontece? A gente vai ver que, na teoria, tudo funciona. Então, teoricamente, deveria estar funcionando, porque a gente tem professores, a gente tem os profissionais de apoio, deveria estar funcionando muito bem. Mas, quando a gente vai conversar de forma individualizada, com cada família, o que a gente vê é um descontentamento dessa realidade que várias pessoas vão trazer, e ficou claro nesse momento que eu estava falando para vocês, no ano passado, aqui na Assembleia, de que muitas vezes o trabalho que é feito é feito no sentido de que essas crianças não atrapalharem a rotina dos demais, da turma como um todo. E, definitivamente, isso não é inclusão e não é para isso que o profissional de apoio está ali. E isso puxa outras problemáticas, e uma das principais é a questão de qual é a capacitação que essas pessoas que vão fazer essa função como profissionais de apoio estão tendo. Porque, particularmente, eu sei, inclusive, alunos que são da universidade, de vários cursos diferentes, que ainda estão em períodos iniciais, ainda não tiveram capacitação suficiente, ainda não chegaram nesse ponto de ter essa aprendizagem de uma formação que seja importante para desempenhar esse papel. Ainda não houve esse tempo, mas já estão nesse cargo. E, obviamente, o que vamos ver é estar ali para meio que distrair a criança e não atrapalhar. E isso não é inclusão. Então, estou trazendo aqui para vocês essas problemáticas que chegam diariamente até mim. Então, eu não poderia fazer isso, falar dos nossos esforços sem falar naquilo que motiva. Porque o que nos motiva é ouvir diariamente esse descontentamento, que tem razão de ser, infelizmente. Então, nesse sentido, ano passado a gente formalizou e conseguiu executar um curso de formação de professores para a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista. Inclusive, eu compartilhei com vocês naquele momento, foi uma demanda trazida pelo deputado Cristiano e a equipe. E foi um momento, ainda que no online, porque foi o que a gente conseguiu fazer naquele ano, você também estava, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso. Foi o que foi possível fazer. Mas, para esse objetivo que essa formação tem, o online não é suficiente. Ele chega, a gente consegue discutir algumas temáticas que são importantes, que vale dizer que esse curso de formação para professores era direcionado a professores da rede básica. E ele tinha um caráter, era uma formação continuada e tinha um caráter interdisciplinar. Então, a gente tinha profissionais da psicologia, da pedagogia, da educação física. Agora, muitos aspectos que deveriam ser trabalhados, inclusive quando a gente pensa no que, acho que foi a Adriana, falou aí nas questões baseadas em evidências, aquilo que a gente tem que passar minimamente para esses profissionais, para que eles consigam executar nas escolas, o online não nos permite. Então, a gente chega nessa barreira e a equipe, inclusive, decidiu dessa forma. Enquanto a gente não nos... Enquanto não for possível, não nos derem possibilidade de fazer isso no modo presencial, no online, a gente não vai mais fazer. Pelo menos é o que a gente tinha decidido até o momento, por saber, por conversar com os próprios profissionais daquele momento e que acabava sempre nisso. Olha, foi bom, foi muito positivo, a gente viu muita coisa que a gente não teve a oportunidade de ver na universidade, mas poderia ter sido mais rico ainda. Então, sem dúvida, o presencial fez muita falta. E aí esse é o nosso intento, a partir de agora, que esse curso, que trabalha políticas públicas, que trabalha acessibilidade, que trabalha enfrentamentos ao preconceito, compreensão dos diagnósticos, não para esses profissionais fazerem o diagnóstico, mas é porque os profissionais que estão responsáveis por isso, eles precisam dessas informações. A criança fica a maior parte do tempo na escola, então, muitas coisas vão ficar evidenciadas lá. Como fazer essa estimulação cognitiva, mas também social, e isso passa por práticas que só o presencial nos permite. Então, esse é um dos pontos que eu queria levantar aqui com vocês, que é da capacitação. O outro é do investimento em recursos e equipamentos adaptados. E, novamente, a gente tem uma relação com aquilo que já foi trazido aqui na fala de vocês, da importância dos equipamentos, de materiais, tecnologias assistivas, nesse sentido. Até mesmo falando bem só para começo de conversa, do quanto a gente ganha em motivação dessas crianças em se engajarem nas atividades. São crianças que, de forma geral, elas têm uma facilidade muito grande com as tecnologias, e elas são muito motivadas por isso. Então, por que não utilizar isso a nosso favor para estimular, tanto cognitivamente, socialmente e na autonomia dessas crianças? Então, é outro... A gente esbarra nessa questão, muito embora... É uma honra falar para vocês que a gente já deu andamento a esse objetivo. Então, hoje, o Serviço de Escola de Psicologia da UENG Divinópolis, da Universidade do Estado de Minas Gerais, da cidade de Divinópolis, já começamos ali a implementar a sala de recursos multissensorial e multifuncional na UENG. E, mais uma vez, com a colaboração do deputado Cristiano. Agora, é tudo muito caro. Então, obviamente, ainda temos um caminho a percorrer. se a gente pensar em mesas interativas, por exemplo, é tudo muito caro. Claro, tem equipamentos, tem materiais que são mais acessíveis financeiramente, mas nem todos. E a gente já está conseguindo aquisição de tablets, inclusive materiais de acessibilidade para crianças também com deficiência auditiva e visual. A gente conseguiu... Inclusive, o primeiro esforço é isso, empresas que façam esse tipo de material. Então, também teve uma demora nesse sentido. Mas, esse ano de 2024, a gente já está com uma boa quantidade de materiais. Inclusive, quem quiser nos visitar para conhecer, a gente pretende melhorar ainda mais durante o ano de 2024. mas aí são materiais adaptados que a gente precisa para ampliar esse repertório sensorial, cognitivo, motor, e contribuir para a melhoria do desenvolvimento das potencialidades e facilitar a aquisição de habilidades que ainda não estejam... ok para essa criança, ainda estejam trazendo alguma dificuldade para essa criança. E aí, outro ponto que eu queria levantar com vocês, e que também, esse ponto foi muito influenciado pela audiência daquele ano passado. A gente teve ali depoimentos, acho que posso falar dessa forma, muito... que nos sensibilizou bastante. E aí, naquela oportunidade, eu cheguei a falar um pouquinho de uma atividade extensionista que, inclusive, eu oriento, e que tem como objetivo o apoio, o acolhimento e orientação de mães e pais responsáveis, cuidadores de forma geral, de pessoas com TEA. Não dá para a gente falar em educação, em desenvolvimento educacional sem que essa família seja participante. E participante não só no sentido de levar essa criança, de matriculá-la. É preciso que o pai, a mãe, que muitas vezes também não teve o acesso a uma educação, talvez, de qualidade, que não entenda a importância de algumas terapias, a importância de levar essa criança, de conversar sobre isso, é nosso papel fazer isso. Nosso papel fazer essas orientações. E não só de... Ah, é importante. Porque muitas até sabem, sim. Muitas pessoas sabem da importância. Mas como é que eu vou contribuir nisso? Como é que, inclusive, eu vou cobrar isso? Da educação, do Estado, dos profissionais? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu cobro, inclusive, que esse profissional simplesmente não chegue e brinque com o meu filho? Porque não é só isso. Aliás, não é isso. Os profissionais não estão ali para brincar com a criança. Claro que a gente se utiliza do lúdico, é uma ferramenta essencial no trabalho com qualquer criança, mas não é o objetivo final. Brincar por brincar. E aí, esse trabalho que a gente faz na extensão é de acolher dentro das dificuldades que cada mãe passa, que podem, sim, estar realizadas à maternidade, à maternidade atípica, mas também há outras demandas que ela tem enquanto mulher, enquanto profissional. Enfim, muitas coisas. E orientativo, mais uma vez. E aí, para finalizar, aqui outro ponto que eu queria levantar com vocês. esses pontos, eles se dialogam, dividir por pontos para me organizar melhor na minha fala, mas eles estão intrinsecamente relacionados, que é do trabalho interdisciplinar para o compartilhamento de informações. Outra problemática que a gente vê é cada profissional fazendo o seu trabalho. bem no início da nossa fala, o deputado Cristiano, ele vinha falar que, diferente de outras condições, o TEA, e eu vou estender isso também para outros transtornos do neurodesenvolvimento, se você conhece uma pessoa com um transtorno do neurodesenvolvimento, você conhece ela. As dificuldades e as potencialidades são únicas para cada uma dessas crianças, ainda que a gente tenha o mesmo diagnóstico. Mas o que a gente vê? A gente vê que uma criança é atendida por vários profissionais, cada um faz seu trabalho, eu não sei o que o outro profissional está fazendo, muito menos o que os profissionais da educação, na escola, estão fazendo. E isso é um problema, é uma barreira grande. A gente não avança mais por isso. eu arrisco a dizer que no dia a dia o que eu vejo é que essa é uma das barreiras principais, por isso trouxe ela aqui para vocês. E aí, para mim, isso tem uma relação forte com o que a Adriana falava no início, dessa aproximação necessária entre o que cada profissional está trabalhando com cada criança, o que eu estou estimulando, o que eu estou observando e tudo o que a gente já desenvolveu. E o que ele mostra para mim aqui, nesse momento que ele está comigo, que ele quer muito... Quando você falou na habilidade de empilhar do seu filho, então, será que o outro profissional, todos os profissionais estavam sabendo, estavam percebendo isso? Então, essa é uma aproximação importante, além da própria aproximação entre a universidade, e aí, em outras palavras, entre a pesquisa, as evidências científicas e a escola. Porque, garanto a vocês, muita coisa está sendo feita, principalmente nas universidades públicas. A gente teve aqui a fala da professora da UFMG, a gente tem o nosso trabalho na UENG, onde eu fiz o mestrado e o doutorado foi na Federal da Paraíba, então, é um outro contexto, e foi lá que eu comecei a trabalhar com o TEA, especificamente, na minha tese de doutorado, e a gente vê que muitas movimentações e iniciativas estão sendo feitas, mas a gente não consegue ver chegando. Então, nisso, nós temos todos responsabilidade, e o Estado também tem responsabilidade nisso, em levar, em aproximar. E aí, só falar para vocês que, dentro dessas pesquisas, uma delas, na verdade, já foram realizadas duas. Uma voltada para o TDAH, o conhecimento do TDAH entre os professores, e a segunda, que é, inclusive, estou como bolsista de pesquisa, de pesquisa, para realizar essa pesquisa voltada para a UTEA, para como é que a gente pode entender isso na escola, os professores, a visão que os professores têm, as dificuldades que eles têm no dia a dia, e o que falta, o que falta para esses professores, inclusive, em termos de formação. E o que a gente vai ver, para finalizar, eles vão, tanto professores voltados, quando a pesquisa foi voltada para o TDAH, como para a UTEA, as principais dificuldades, mais uma vez, é a falta de formação continuada, os recursos, recursos para realmente conseguir adaptar, transmitir esse conhecimento que a turma como um todo está tendo, mas de forma adaptada para esse público. Como é que a gente faz? A gente tem recursos, mas precisa chegar. E os profissionais precisam ter capacitação nisso. E, em terceiro, a formação dentro da própria universidade, enquanto ainda está ali na academia, esse profissional. Por quê? Acaba-se tendo uma disciplina para falar sobre inclusão, mas ainda muito em um campo, eu chamaria até, meio romantizado, tópico, de que você não é objetivo em como isso vai acontecer e como é que acontece dentro de cada público desse. Aliás, dentro de cada público desse, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e, se a gente for pensar, então, nas outras deficiências, cada público tem suas especificidades. Então, isso precisa chegar nas cadeiras, nas disciplinas. A gente não pode ficar pensando na inclusão apenas de forma global. Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente faz esse profissional em formação conhecer o que são? Muitos chegam sem saber o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, gente, já extrapolei bastante o meu tempo, mas acredito que eu consegui passar o recado para vocês das dificuldades e, dentro dessas dificuldades que vão chegando no dia a dia, o que a gente tem feito ao longo desses dois anos para alcançar e melhorar essas situações. E a gente espera que tenhamos sempre mais incentivos, mais oportunidades como essa aqui de fazer conhecer. Então, muito obrigada à mesa, muito obrigada, deputado, e obrigada a todos que estão aqui. Obrigado, professora Jéssica. Mais uma vez, pela gentileza de participar com a gente de um debate tão importante. Levo o nosso abraço, cumprimento a toda a comunidade da UENG de Vinópolis. Levo, sim. Ali nós temos grandes amigos. Professor André, inclusive, mandou um abraço. Inclusive, Suelen, eu falei com a professora Lavínia, nossa reitora, do desejo, quem sabe, de a gente ter na UENG de Vinópolis um curso da terapia ocupacional, sabe? Nossa. Porque lá a gente tem fisioterapia, não é? Temos. E educação física. Já tem educação física e já tem a fisioterapia. Aí eu comentei, a professora Lavínia até achou interessante. E aí você imagina, a Universidade Pública, em Minas Gerais, de terapia ocupacional, você tem a UFMG e a Universidade do Triângulo só. E aí, quando eu chego com os prefeitos, amigo, eu falo assim, prefeito, vamos contratar um terapeuta ocupacional para atender os autistas. Aí eles falam assim, eu não acho, deputado, você tem currículo? Manda currículo para mim que eu contrato para você amanhã. Então, tem um vazio assistencial desse profissional e, como a gente sabe que os números de diagnóstico têm aumentado, a gente precisava avançar. Então, eu queria que você levasse também esse nosso pedido. Eu vou fazer depois um requerimento pela comissão, mas já conversar com a secretarista do Áudio de Educação para deixar no farol, porque você já tem ali dois cursos que têm uma grade em comum, já uma carga em comum, do qual a criação desse curso você não dependeria de ter contratação, talvez, de tantos mais professores, você já consegue otimizar o corpo docente que você já tem ali. Vamos trabalhar nisso, deixar no nosso farol? Deputado, se me permite, como sugestão para o futuro, já que isso foi mencionado, das necessidades, pelas práticas que a gente realiza na PAI de lá, no Instituto Helena Antipof e na própria ONG Céu Azul, que é onde a gente faz o nosso trabalho de acolhimento e orientação das mães e cuidadores, uma demanda que é muito presente é pelo profissional da fonoaudiologia. Então, para momentos futuros, é uma possibilidade também, porque as instituições carecem de profissionais. Obrigada. Ok, obrigado. Gente, registrar a presença do Marcão, vereador de Viçosa também, presente aqui conosco. Obrigado, Marcão. O Zé Adriano, lá de Águas Formosas, a Kátia. Obrigado pela presença também. O Jair de Muriaé, está representativo aqui. Tem bastante gente, do Estado aqui presente. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu queria aqui registrar algumas participações online. O pessoal está nos acompanhando também pelas redes. O Arley traz o seguinte, olha, Goiânia, isso é, você nos ajuda a interpretar aqui essa denúncia. O município tem se utilizado da Resolução 4.256, de 2020, da Secretaria do Estado de Educação, no que lhe convém para negar direitos das crianças com deficiência. Usa a parte que diz que o professor de apoio pode atender de uma a três crianças e que não pode haver mais de um professor de apoio na sala para negar professor exclusivo, mesmo com necessidade comprovada. Mas ignora a parte das salas de recursos, PDI e PAI. O que fazer? E o Arley também, ele continua. César, de seis anos, autista, com TDAH e asma, necessita de professora de apoio exclusiva, recomendada por neuropediatra, psicóloga, TO e fono. Prefeitura discordou. Ajuizada a ação, deferido o direito, Prefeitura descumpriu e recorreu. Professora compartilhada não consegue adaptar as atividades e o caderno do menino está vazio. Resultou crises, regressão e segregação. Como garantir a inclusão plena? E a Aline, de Tambacuri, traz para nós o seguinte, precisamos humanizar esse processo. Eu queria pedir ao Arley, depois, para entrar em contato com a gente, pelas nossas redes, pelo meu site, minhas páginas, Cristiano Silveira, para a gente conversar melhor sobre esses casos aqui, viu, Arley? Ver como nós podemos atuar. E aqui, a nível de Estado também de Assembleia, nós queremos aprimorar um pouco mais na legislação que trata dessas questões relacionadas aos professores, assistência e professor de apoio. Vamos passar agora para o Bruno Grossi, integrante da Aspas, Associação Pro-Altistas de São João do Rei, e criador da peixinha Doroteia. Não, ele não é peixe, não é sereio, ele é escritor. Para explicar melhor, não é? Boa tarde. Bom, meu nome é Bruno Grossi, sou uma pessoa branca, de cabelo raspado, barba rala, eu estou com uma blusa branca de malha, escrito Autismo Consciente, da campanha do Itaxtiano. Eu sou escritor e ilustrador de livros infantis, tenho 44 anos, sou de BH, e hoje eu moro em São João do Rei. Agradeço, deputado Cristiano, e todos os membros daqui pela oportunidade de falar. E eu pretendo agregar um pouco nessa discussão, porque acaba que a gente, pessoas autistas, nós somos o objeto de estudo daqui. e eu vejo muito pouco as próprias pessoas autistas falando ou debatendo sobre tudo que a gente discute. E aí a gente não pode pensar numa educação só como ferramenta das escolas, a gente tem que vir de fora para dentro, inclusive de dentro de casa, que é onde acontece a maioria dos bullying e dos traumas que a gente acaba levando para as escolas e ajuda a sociedade a ser bem capacitista como é. Eu estou aqui hoje como uma pessoa privilegiada, porque eu sou um autista nível 1 de suporte, com altas habilidades e superdotação, e sempre tive muita facilidade em trabalhar. Mesmo que sozinho, não conseguindo trabalhar em outros lugares, então, eu criei estratégias para eu trabalhar por conta própria, que é uma coisa que a gente poderia aprender também nas escolas, na faculdade, por onde eu passei, e na teoria, é bem legal, mas na prática, a própria comunidade, dos próprios alunos, da própria comunidade acadêmica, é bem aversivo para a gente. E com isso a gente vê uma evasão muito grande das pessoas autistas nos centros universitários, mas aí eu pergunto onde estão as pessoas autistas de nível 2 e nível 3 de suporte. É difícil estar aqui com a gente, é difícil, às vezes, falar, mas eu acho que só de estar do lado já seria uma ótima comunicação de mostrar, olha, nós estamos aqui, e tem os autistas pretos, a gente não vê, cadê eles? Não existe, os autistas com a diversidade sexual, é tudo ainda muito escondido, é tudo muito mascarado, todo mundo precisa ouvir, todo mundo, para que a gente consiga fazer uma sociedade mais inclusiva, porque se a gente só ler, se a gente só estudar e não colocar em prática, realmente, é um pouco difícil. Eu não gosto muito de aparecer, de ficar na linha de frente, eu tenho muita vergonha, eu estou... mas eu tenho dois suportes aqui, que é a Dani e a minha irmã, que estão ali, e eu relutei muito, será que eu vou, será que eu não vou, vou estar na mesa, e elas, não, você vai, você consegue, e eu acho que é isso que a gente precisa, desde os professores olharem para essas pessoas dentro das salas de aula e falar, vai que você consegue, que é o que o professor fez com o Pedro, e falou, vamos te levar para... Olimpíadas, não é? Nacionais de Ciência, e até a faculdade, porque a gente vai ser um processo, das escolas, faculdade, mercado de trabalho, e ter essa oportunidade de estar aqui falando, ou de estar exercendo o meu papel de cidadão, ou de pessoa que faz parte de uma sociedade, e a gente precisa participar. Estou com a minha cola aqui, porque é um pouco difícil. Mas eu tenho um treino de habilidades sociais todo dia. Como eu disse, para estar aqui é muito difícil, mas eu venho exercitando isso, eu venho trabalhando com a Dani Mufato, e esse papel que a gente faz, de ir, dar palestras, conversar, a gente ganha essas habilidades sociais, a gente ganha essa habilidade comportamental mesmo, que aí faz com que eu não esteja só escondido ali, nos bastidores, que é onde eu gosto de ficar, e consigo mostrar a minha cara um pouco. E isso é importante, porque mostra a representatividade. Eu, estando aqui, quer dizer que outras pessoas têm direito de estar aqui, a gente tem um trabalho que é a Peixinha Doroteia, que é uma peixinha autista, e a gente fala sobre autismo de uma forma lúdica. Então, a gente vai até as escolas para poder conversar com as crianças, conversar com os professores, conversar com os pais, sem ter que conversar de forma técnica, de forma mais agressiva. Então, a gente transforma aquilo em uma coisa bonitinha, tão bonitinha, que quando a gente chega nas escolas, os alunos falam que querem ser autista, que querem ser a Peixinha Doroteia. Então, a gente viu esse poder que as palavras, que a mensagem tem de uma outra forma, com uma outra linguagem. E aí, eu queria contar uma história, que uma vez a gente foi em uma escola, e aí, lendo a historinha, para as crianças, uma criança chegou perto de mim e falou algo que... Ah, vou fazer o tubarão. E eu falei assim, você quer que eu faça um tubarão na historinha? Ele, não, eu que vou fazer tubarão, essa história é minha. Aí eu falei, ah, então, tá bom. Tá. E aí, beleza, depois que ele viu a nossa história, ficou encantado, beleza. E aí, chegando em casa, eu recebi uma mensagem da mãe dele, e a mãe dele escreveu uma mensagem assim, Bruno, o que vocês fizeram na escola hoje, o que vocês fizeram na escola hoje, que o Gustavo ficou superanimado a tarde inteira e pediu para eu te mandar isso aqui. E aí, ela enviou umas fotos, que eram folhas de papel A4 dobrada, umas folhas verdinhas, daquelas de papel A4 dobrada, e nela tinha um monte de desenho e um texto que contava a história do tubarão e dos seus amigos. E aí, a gente viu o tanto que é importante levar essa ferramenta da literatura e a gente conversar com as crianças e falar, olha, eu sou uma pessoa autista, eu estou fazendo isso. E aí, ela viu, eu sou uma pessoa autista, então, eu também posso fazer isso. Tanto que ele chegou em casa, fez e mandou para a gente. Então, essa responsabilidade e essa representatividade que a gente tem com essa futura geração, porque a nossa geração já está muito errada, já está com muitos traquejos sociais que não rolam mais. Então, a gente tem que formar essa nova geração e é dentro da escola. E aí, levando essas pessoas para poder mostrar que eles são iguais e que eles podem ser alguém mesmo sendo difícil, mesmo sendo doloroso, chegar aonde a gente chega, porque as crianças, elas se tornam adultas e o maior medo das mães é elas morrerem e o que fazer com eles, quem vai cuidar deles. Então, é desde lá de baixo, na escola, que tem que ser mais tranquilo e ser mais assertivo para quando a gente chegar na vida adulta, ele conseguir fazer uma... igual a Dani sempre fala que se o Pedro não conseguir fazer muitas coisas, mas que ele seja capaz de ir na padaria comprar o pão. Então, são habilidades sociais que a gente ganha ao longo da vida e acaba que eu quero mesmo falar dessa representatividade, de olhar para a gente, já que vai estudar sobre pessoas com transtorno do espectro autista, conversa com eles, vê como que foi a escola, a infância, vê o que dá para mexer, porque não dá para ficar só na teoria e na prática mesmo ser diferente. Eu acho que mais do que apresentar e ter matérias em faculdades sobre o autismo, é o comportamento de todo mundo dentro das escolas e da faculdade. Eu acho que é o exemplo de como se convive com uma pessoa. já é mais do que passar qualquer tipo de informação, porque a gente acaba imitando os pares. Então, se a gente imitar uma pessoa que esteja educada, que esteja sendo de forma legal com os outros, eu acho que é mais do que só boas teorias. precisa. Então, o que importa é essa unificação, que a gente não precisa mais ter escola inclusiva, escola especial, tem que ter só escola e que seja tudo natural, não precisa identificar, nem ter rótulos a nível 1, nível 2, nível 3, ou qualquer tipo de deficiência, é que seja tudo naturalmente. e é isso. E agradeço de novo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bacana, viu, gente? Conheço o Bruno há algum tempo, nunca ouvi ele falar tanto, não, hoje ele fala bastante. É o nervosismo. Eu sou testemunha mesmo, depois, não é, Dani? Hoje eu escutei o Bruno falar bastante, olha só, e olha que a gente é amigo já tem um tempo, viu? Legal, obrigado. Gente, agora vamos passar a palavra para a Marcele Bernardino Rezende, pedagoga e professora referência à inclusão em escola construtivista. Depois nós vamos ouvir o professor William e vou passar a palavra depois para o público que está escrito, ok? Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, por meio do deputado Cristiano da Silveira. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É algo muito importante, assim, me sentir muito honrada e privilegiada, né, de poder ocupar esse lugar. Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos cacheados, abaixo do ombro, olhos castanhos, estou vestindo um vestido preto e o cordão de identificação do girassol. Me apresentando um pouco mais além, meu nome é Marcele, eu sou pedagoga, formada pela UENG, mas, além disso, a minha história na educação, ela parte de uma vivência pessoal. Tudo começou quando, aos 14 anos, eu tive meu irmão, somos só nós dois, e, aos dois anos e meio, ele foi diagnosticado com autismo. Hoje ele já tem 11 anos, é o Davi, ele... Toda fala, né, eu gosto de citá-lo, porque, se não fosse ele, eu não estaria aqui. ele me fez mudar a rota do meu percurso de vida mesmo. Então, o Davi tem 11 anos, no nível 2 de suporte, e, por meio dele, eu tive acesso ao meu próprio diagnóstico de autismo também, ao entrar na faculdade. Achei muito legal a Jéssica contar sobre a UENG, porque a UENG foi o percurso que me fez chegar ao meu diagnóstico. Enfrentei diversos percalços ao longo da infância, da adolescência, em especial à adolescência, no período escolar. E, se eu tivesse tido acesso a esse diagnóstico anteriormente, teria feito diferença na minha vida. Então, a UENG foi esse canal, inclusive o próprio núcleo de psicologia, para eu chegar a esse diagnóstico. E que mudou também o meu olhar, tanto para mim mesma, quanto para o que eu queria me tornar. Então, após me formar, desde o início eu tive meus primeiros estágios, eu comecei a fazer estágio desde o primeiro período, tive sempre o papel de auxiliar de apoio. Foi a minha primeira função em escolas tradicionais, posteriormente eu fui professora referência numa escola especial, com jovens com deficiência. E hoje estou numa escola construtivista, vejo que eu encontrei meu lugar mesmo. como professora referência em inclusão. E eu queria falar um pouco a respeito de algo que chegou a mim recentemente, e que eu vejo como um divisor de águas mesmo. E se ao início, se ao diagnóstico do meu irmão, a gente tivesse tido acesso a algo desse porte, tudo teria sido mais viável e mais fácil, possivelmente. que é o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem um pilar de quatro itens. Seria o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. E hoje em dia a gente vê, de uma forma um pouco mais diminuída, mas ainda assim ocorre, as negativas de matrícula. Eu posso falar que, pessoalmente, nas nossas vidas, isso não ocorreu. Nós tivemos um bom acolhimento às escolas iniciais, apesar dos percalços ao longo do processo, nós tivemos esse acesso garantido. Mas só o acesso, ele não basta. A inclusão não pode terminar ali, porque senão vira integração. Esse aluno só está pertencente a esse espaço. Ele pode não ser participativo, ele pode não desenvolver uma aprendizagem, e isso vai afetar a permanência dele nesse ambiente. Então, quando a gente fala de permanência, participação e aprendizagem, a gente fala de formação de professores. E é nesse papel que eu me encontro hoje. no início do ano, eu recebi um convite de uma escola aqui de Belo Horizonte para integrar a equipe de educadores, mas numa função nova que a escola estava adotando, que é o profissional referência e inclusão, que é esse profissional que tem a função tanto de orientar os educadores, quanto estar ali coordenando os mediadores, então, os auxiliares de apoio, e também de promover a escola um ambiente inclusivo. E eu falo que estar nessa função cura feridas antigas nossas. A gente, enquanto profissional, boa parte aqui profissionais que vivenciam em família e hoje são atuantes na área, ocupar locais assim cura de feridas que nós vivemos enquanto família. Então, eu sempre tento empoderar as famílias, aí estejam dentro da escola, mas, se você é um profissional da área, vem lutar com a gente. Exatamente porque o nosso olhar vai ser diferente. E, quando a gente pensa nesse percurso também, eu me faço alguns questionamentos. A escola que eu estou é uma escola de educação infantil. Então, essas crianças vão sair dali e elas vão estar no ensino fundamental. Ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o possível ensino médio. E a gente espera que eles estejam em uma faculdade e consigam desempenhar dentro da educação, seja libertadora para eles, ao ponto de inseri-los na sociedade. Então, o que eu me questiono é que a gente faz um trabalho muito legal na educação infantil. E eu não estou falando só da escola que eu estou, mas eu vejo isso nas outras escolas. Dentro da educação infantil, isso pode ocorrer, porque é uma proposta que já envolve uma ludicidade. A minha angústia é quando passa dessa fase. Muitas vezes, esse aluno vai chegar no fundamental 1, ele vai ter a sorte de encontrar uma educadora que vai fazer diferença no desenvolvimento dele. Ele vai chegar ao ensino fundamental 2, ele vai ter diversos profissionais. São diversos professores, um por matéria. E aí entra uma questão que a gente pode ter adquirido o acesso à permanência, à participação e à aprendizagem, mas a gente não pode retroceder para ele ter apenas o acesso e à permanência. Então, como eu citei, não vejo como possível a gente não levantar essa pauta e lutar mesmo por esse parecer que o Conselho Nacional nos trouxe, porque ele é um documento de garantia, e não só de garantia, mas de suporte também para essa escola. E um suporte para a família também, porque essa criança vai chegar na escola e ela não vai chegar sozinha. Às vezes, vai ter uma família que não tem acesso a uma informação. E esse documento, estando cada vez mais difundido na nossa sociedade, essas famílias vão conseguir acessá-lo e saber o que cobrar. Eu lembro que, no caso, com o diagnóstico do meu irmão, eu tinha 16 anos de idade. E eu ia para a escola brigar por inclusão. A minha luta começou muito cedo, aos 16. Aqui em BH. E eu falo que, se eu tivesse um documento desse em mãos, a trajetória poderia ter sido menos doída. Então, aproveitando esse espaço que eu estou ocupando hoje, para pedir, ministro Camilo Santana, o Lomogo, parecer 50, do Conselho Nacional de Educação. Ele é não apenas um direito, mas um possibilitador que essas crianças e esses jovens cheguem ao máximo potencial que ele consiga chegar. A Poliana, que eu fiquei muito feliz de compor essa mesa com você, que foi um suporte no diagnóstico do meu irmão também, ela falou algo muito importante sobre as práticas baseadas em evidências. A gente tem que fazer e não é fazer por fazer. Não é um achismo, a gente está lidando com vidas. Muitas vezes, olhando para a saúde, os profissionais podem ver como buscaram um conhecimento científico a mais, mas a educação ela não vem só. Então, a educação ela também precisa dessas práticas e elas estão aqui não para ser um checklist de obrigatoriedade que nós temos que cumprir, mas sim como um documento que pode nos auxiliar e promover não só a aprendizagem, mas a dignidade desse aluno também. Então, eu quero agradecer, minha fala vai ser um pouco breve também, pela mesma dificuldade do Bruno, mas agradecer por poder ocupar esse lugar e muito obrigada. Obrigado, Marcele, pela participação, pela presença e pela luta. Gente, agora nós vamos ouvir o professor William Zanon da Universidade de Anhanguera e depois está escrito conosco aqui a Daniela Velar, o Jackson Luiz, a Cíntia Dias e a Simone. Ok? Então, professor William, tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa. Muito difícil falar depois de tantas pessoas grandes aqui que trouxeram tanta informação. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho pele clara, cabelos grisalhos, quase brancos, estou usando óculos, um terno preto e uma camisa azul clara. Tenho 40 anos, sou professor universitário e advogado e estou muito feliz mesmo com o aprendizado. Eu acho que hoje eu tenho mais a aprender com vocês do que algo a passar. Eu tinha feito aqui um rascunho dos temas que eu gostaria de abordar, mas, depois de tudo que eu ouvi aqui, eu acho que uma frase que eu anotei aqui vai ser o que realmente aconteceu nesse momento. Eu anotei aqui uma frase que eu escutei há muito tempo e que me veio na memória hoje, que a gente precisa realizar uma desconstrução para construir. E foi o que aconteceu aqui hoje. Eu preparei aqui um pouquinho sobre a diversidade na educação, que essa diversidade na educação nada mais trata do que esse conceito de inclusão que nós temos no dia de hoje. tanto da questão do autismo quanto outras questões que devem ser aí abordadas dentro da sala de aula. E eu busco ensinar muito para os meus alunos que o ensino hoje, hoje como educador, o ensino ele vai além do conteúdo teórico e prático profissional que a gente vê na instituição. A educação, na verdade, ela prepara o acadêmico ali, o graduando, como profissional, como intelectual e principalmente como pessoa, ser humano. Então, acho que essa necessidade da educação de sair dos limites ali do prédio institucional e ir além. E aí eu trago dentro desse conceito de diversidade na educação dois princípios que são essenciais, que é a igualdade e a justiça social e o artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tratam de uma formação de qualidade que respeite plenamente a identidade cultural. E quando a gente está falando dessa identidade cultural, a gente está lidando ali com seres humanos, a gente precisa trabalhar a autoestima do aluno, principalmente nessas questões de vulnerabilidade, nessas dificuldades que ele tem perante os outros, a questão de roda de conversas para que as pessoas possam ampliar. No último dia 4, eu participando aqui com o deputado Cristiano da audiência de conscientização do autismo, foi falado sobre a ignorância e muitas vezes a ignorância dos pais, seja por uma forma que eles foram educados, criados, aquele conservadorismo ou mesmo pela falta de informação. Então, é necessário essas rodas de conversas, essas dinâmicas. A gente tem que ter como educador uma análise ali do projeto político-pedagógico juntamente com as políticas públicas, a gente conseguir entrelaçar ali, trazer um trabalho paralelo e explorar ali a literatura, a arte, o cinema, para dentro da sala de aula. Quando eu trago essa questão aqui, eu deixei ela por último, da arte, da literatura e do cinema, eu trago duas referências que, para mim, são essenciais. A primeira delas, se tratando do autismo, que é o filme Milagre de Tyson, que é um autista, que o pai é educador e o pai tinha dificuldade em lidar e aceitar aquilo. E o filho, sendo educado pela mãe dentro de casa por causa da sua condição, e quando o filho quis ir para a escola porque ele queria aprender álgebra e a mãe não conseguia explicar álgebra para ele, ele tentou se aproximar do pai, que era o preparador físico da escola, e o pai tinha essa vergonha, tinha dificuldade de lidar com a situação, isso estava destruindo a família, e o pai teve que se desconstruir para se construir, porque o filho que queria aproximar do pai, ajudando a organizar os materiais dos esportes, acabou tendo acesso à corrida e quis participar de uma maratona e se tornar um campeão mundial de maratona. Então, esse filme, ele trata, sim, de uma grandeza da questão, tanto do autismo, quanto da questão do acesso à educação, e essa educação, ela não é função só da escola, das universidades, ela é função também do lar, de dentro de casa, ela é essencial. E outro filme que eu gosto muito é um TED, que é O Perigo de uma História Única. Eu, como já mencionei da última vez, não tenho vivência direta dentro da minha família com o autismo, mas eu tenho alunos dentro da sala de aula. eu tive um aluno que, quando eu cheguei, depois da audiência pública do ano passado, com o laço do quebra-cabeça na minha mochila, ele perguntou, professor, você é autista? Eu disse, não, eu não sou autista, mas eu estou começando a estudar e compreender. E ele falou, eu sou autista, me deu uma aula do espectro, que eu não conhecia, e, na hora de fazer o TCC, ele virou para a professora que estava orientando ele e falou, não me cobra, porque eu tenho que fazer no meu tempo. E vai ficar pronto e vai ficar bom. Foi o que ele disse para a professora. E, realmente, foi o que aconteceu. E aí, me veio, enquanto vocês estavam aqui fazendo os relatos também, um caso muito interessante que eu fui aplicar à prova do Enem, ano passado, a gente falando de acesso às universidades, e um aluno com um grau de autismo, não sei qual é o grau exato dele, mas, aparentemente, um grau deve ser, entrei dois, ele tem bastante dificuldade, e não sei se, por falta de conhecimento dele ou da família ou por que motivo ocorreu, ele não pediu o acréscimo de tempo para a prova. E, no meio da prova, ele saiu chorando porque ele tinha que devolver a prova e falou, eu volto ano que vem, porque ele não teve essa solicitação e a gente não poderia deixar fazer nada. Eu fiquei com uma dor imensa no coração ao estar ali dentro da sala aplicando nessa prova para ele não poder ajudar, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se isso não é uma situação que os educadores devem tratar. Então, eu finalizo mais uma vez aqui repetindo a frase que a gente tem que desconstruir para construir e também agradecendo a todos pelo crescimento que eu tive hoje aqui, que foi fenomenal, na minha vida, tanto pessoal quanto na minha vida profissional como educador e também falando que quem tiver a oportunidade assista esses dois filmes porque ele vai nos tocar de muitas formas e vai agregar muito. Então, muito obrigado à mesa, ao Cristiano pelo convite, pela oportunidade mais uma vez, a todos os presentes e é isso. Obrigado, professor William. Agora vamos passar a palavra aos nossos inscritos. Daniela Avelar, primeira escrita, advogada, mãe atípica, autista. Bom, gente, boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar fazendo esse debate aqui na Assembleia. Eu queria começar já falando logo sobre o tema, sem enrolar muito, viu, deputado? Já vou direto ao assunto, mas é o seguinte, gente, nós temos, os autistas, direito à educação inclusiva, ponto. Isso não cabe mais ser discutido dentro do Estado brasileiro. Há mais ou menos cinco anos atrás, quando o Daniel, meu filho, estava por volta de dois anos, nós ainda víamos no país um grupo muito grande de pais que pediam o retorno da política de Estado de Educação Especial. Isso era, assim, uns 70%, 80% dos pais de crianças autistas ou com transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque nós tivemos uma implantação de uma política falsa de educação inclusiva. Me desculpe, essa política não é uma política efetiva ainda de educação inclusiva. muitos pais bateram na porta da escola regular, tiveram as portas fechadas, não só por negativa de matrícula, mas por ausência de recursos e adaptações que favoreçam a permanência desses estudantes no local. E esses pais sofreram, viram seus filhos à míngua e viram como uma única alternativa viável o retorno da política de Estado de escolas especiais, pedindo, inclusive, para muitos dos nossos deputados aqui, que fossem incentivados a retomada das rapazes como escola e não como é hoje, clínicas de reabilitação, contraturno, que é um projeto muito bacana. Mas por quê? Porque nós queremos nossos filhos fora da escola regular? Fica aí a pergunta. Claro que não. Porque as portas foram fechadas e o lugar se tornou um ambiente inóspito e, ao contrário do que as pessoas falam, um ambiente excludente. E eu não estou falando aqui do autista nível 1, como eu, que teve a oportunidade de estudar os trancos e barrancos. Eu demorei, deputado, 12 anos para concluir a faculdade de Direito. Eu tive que fazer o vestibular duas vezes, assim mesmo, no meio do caminho, eu fui para o curso de História, que, quando eu estava no sétimo período, eu desisti. e o meu mestrado, faltando a entrar para a qualificação, foi me negar do direito de prorrogação de tempo e eu ainda não consegui concluir. E eu sou uma autista nível 1, com todos os recursos que nós temos de discutir, de debater e estrutura. Mas eu falo aqui pelos autistas nível 2 e nível 3, que o meu filho até ano passado estava no nível 3, esse ano estava no nível 2, mas ele oscila, porque a gente sabe que o espectro não é fixo. Hoje a gente pode estar muito bem, mas pode acontecer algo na nossa vida, nós temos um coletivo de autistas adultos mineiros, onde nós temos autistas que eram nível 1 e hoje são nível 2. Grazi está aqui, vários autistas aqui presentes hoje, que a gente veio aqui uns 4, 5, a gente tem se organizado, dois estão na mesa, três estão na mesa, para a gente poder falar por nós. E esses autistas nível 2 e 3 que não podem falar, grande parte é semifalante ou não falante, não tem lugar para eles na escola, deputado. Não tem. Sabe por quê? Porque a escola, por mais que ela tenha conhecimento educacional de teoria de inclusão, está aqui a nossa professora da UENG, de repente possa ter até afeto, esse afeto que acaba no ensino fundamental 1, porque quando entra o professor de física, química, matemática, história e geografia, ele não quer saber dos nossos filhos lá, não. Por quê? Porque nós temos as barreiras atitudinais, essas aí nós vamos demorar mais para vencer. Mas o direito a ter tecnologias assistivas, recursos humanos de suporte nas escolas, principalmente na educação básica, para que os nossos filhos consigam não só acessar a educação, mas permanecer, isso é urgente, deputado. E é por isso que na audiência que nós tivemos semana passada, eu falei da importância da aprovação do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Não adianta você saber tudo sobre educação inclusiva, tudo o que Piaget disse, Paulo Freire, sensacional, tudo o que Vigotes disse, não, não, não adianta para nós. Nesse caso, não adianta se você não souber compreender o que é o comportamento de uma pessoa que tem transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Sabe por quê? Uma deficiência que não é de natureza comportamental, basta você modificar o ambiente e a atitude, acolher, ter o afeto ali naquele entorno, para aquele indivíduo conseguir se desenvolver e permanecer naquele espaço e aprender. porque você pega uma pessoa na cadeira de rosa, você melhora toda a acessibilidade arquitetônica, todos os recursos para ela estar ali, poxa, sensacional, a pessoa com paralisia cerebral, dá todos os instrumentos, dá o tablet, o instrumento de conseguir se comunicar com a pálpebra, poxa, sensacional. Agora, quem tem deficiência, que natureza dela é comportamental, você precisa de uma coisa, e aí, minhas colegas aqui que são da área, as três, vão falar muito melhor que eu, chamada prontidão. Prontidão para alfabetização, prontidão para aprendizagem, você precisa ter alguns comportamentos, algumas fases que você precisa atingir para você conseguir aprender. E os nossos nossas crianças não têm isso, nossos adolescentes, coitados, viveram uma educação infantil lastimável, desculpem, gente, porque a inclusão ainda precisa ser construída, muito menos. Então, eu estou aqui falando, e já vou finalizar, porque está tudo muito bonito no papel, está tudo muito bonito na teoria, mas, na prática, o que nós temos, que nós estamos em abril, no estado de Minas Gerais, está cheio de autista, até agora, sem professor de apoio na rede estadual, Belo Horizonte, é um profissional de apoio por turma, e, deputado, isso aí é uma coisa que nós temos que conversar lá com o presidente Lula, sabe o que é? O atendimento educacional especializado, que é uma unanimidade, que todo mundo é a favor, todos os grupos, ele hoje não é universalizado no nosso país. Quase não tem vaga para as crianças com deficiência que desejam frequentar de fato o AEE no contraturno escolar. E, quando ele existe, é 40 minutos por semana, o que, muitas vezes, não dá resultado nenhum na questão da aprendizagem. Bom, gente, é isso. Desculpe se eu me delonguei, autista que sabe falar demais, no meu contrário, que não sabe parar. Um abraço para vocês aí, até mais. Obrigado, Dani. A Dani é uma grande companheira ativista da nossa causa, quero convidar agora para fazer uso da palavra o Jackson Luiz Venanço, que é vereador da Câmara de Santana da Vargem, e depois nós vamos ouvir a Cíntia e a Simone. Bom, boa tarde, deputado, boa tarde à mesa e a todos os presentes aqui. Vou me identificar, sou uma pessoa de cor parda, cabelo preto, estou de barba, estou vestindo uma camisa social longa na cor cinza e uma calça verde. Meu nome é Jackson, sou vereador de Santana da Vargem. E, deputado, gostaria de, primeiro, parabenizar o senhor pelo seu projeto 3.646 de 2022, que assegura o direito ao professor de apoio na rede pública estadual de ensino para os estudantes de TIA, TDAH e dislexia. O que eu venho trazer aqui hoje, até estou em companhia com o meu colega, vereador Juninho, a dificuldade, como o senhor disse também, agora há pouco, da importância de levar esse assunto para as câmaras legislativas municipais. Então, a gente tem muita dificuldade, como agente político municipal, a segurar essas leis para as nossas crianças. Eu sou filho de professora da rede pública municipal, então, trago aqui experiência de dentro da própria sala de aula, da dificuldade que as professoras têm de atender melhor essas crianças, porque, geralmente, as escolas públicas municipais estão com as salas de aula lotadas de crianças, e as professoras não têm aquela condição de dar aquela atenção especial que é de tanta necessidade. Trago também a dificuldade dos municípios, eu tive a oportunidade de estar também em uma reunião em Brasília com vários prefeitos e vereadores que trouxeram o assunto em pauta e a dificuldade é no Estado inteiro. São as prefeituras do Estado inteiro. Têm essa dificuldade de assegurar esse professor dentro da escola municipal. Então, eu gostaria aqui de deixar esse relato, conto com as pesquisas, com o trabalho de vocês, com o trabalho do seu deputado, toda a sua equipe, para que nos dê essa oportunidade, como legislador municipal, de assegurar às nossas crianças o direito que são delas. Obrigado. Obrigado, Jackson. Isso aí. Precisamos do legislativo municipal na pauta também, não é, gente? Agora, a Cíntia Dias Oliveira, mãe atípica e advogada. Então, ano passado, eu não consegui falar, pela dificuldade que o colega mencionou, mas hoje eu não tenho outra opção, não é, deputado? Eu não tenho outra opção. as minhas filhas e eu nem quero falar só por elas, porque as minhas filhas têm duas criancinhas gêmeas que vão completar sete anos no dia 31 de maio e que estão até hoje fora da escola. Fora da escola porque o ente público entende que ele não precisa abrir a porta e garantir o acesso, o acesso sem nenhum ônus para o ente municipal para quem entrou até na escola. Aí, eu pergunto, essa escola que se intitula para todos, tem autista nível 3 lá nessa escola? Porque eu perguntei aqui, quem é que convive e conhece o autismo nível 3? Eu convivo com ele todos os dias e é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu parei as minhas atividades laborais e é em razão dele que eu dedico a minha vida e não pelas minhas filhas só, porque pela via judicial eu garanto a entrada do Atena na escola. E as crianças que como as minhas filhas estão do lado de fora, até quando essas crianças não vão ser vistas em lugar nenhum? até quando essa escola para todos vai segregar as crianças em casa, na PAI, não sei mais aonde, até quando? Me desculpem a indignação, mas é uma dor que a gente já levou isso para o MEC em uma outra audiência pública e aí certa parcela da comunidade se sente no direito de falar que é ser capacitista eu não conheço nenhuma criança típica que não é representada pelos seus pais eu tenho uma criança que é verbal e uma que não é verbal e as duas vão ser estão sendo representadas por mim não porque eu sou capacitista porque elas não tem condição de vir aqui falar né obviamente então esse lugar de fala é meu é dos pais que estão por aí sendo calados por uma comunidade dividida que desconhece o autismo de nível maior de suporte que não convive com ele e que agora quer ser popstar do autismo né eu acho que tem espaço para todos mas não dá mais tempo da gente fingir que não está vendo isso não dá mais tempo a gente tenta de um lado um projeto de lei esbarra tenta do outro lado o governo de São Paulo conseguiu dar a volta nisso aí porque tem na lei a figura do atendente pessoal né isso não é uma questão só a pedagogia ela não é dona do saber universal o desenho universal não vai resolver isso a pedagogia tem sim que abrir a porta da escola para se alinhar com os outros saberes nós estamos falando de um transtorno de comportamento ele não vai ser resolvido única e exclusivamente pela pedagogia isso é uma questão de saúde sim isso não é medicar medicalizar o autismo isso é da oportunidade de desenvolvimento a intervenção precoce ela garante oportunidade de desenvolvimento e é por isso que eu venho aqui hoje clamar pela oportunidade de desenvolvimento das crianças que estão fora da escola que todos os problemas que foram aqui levantados eu nem conheço eles não estão na minha rotina porque sequer as minhas filhas puderam entrar na escola e eu tenho certeza que como as minhas filhas tem muitas outras crianças que estão invisíveis por aí porque a escola não quer não essas crianças lá não a escola não tem estrutura né é a falta de vontade as minhas crianças são crianças tracostomizadas que por questões comportamentais tiram a cânula de tracostomia nem isso foi capaz de sensibilizar o município nem isso quer dizer sofrer pode só não pode morrer a enfermagem pode ficar lá dentro da escola do lado de fora da sala morrer não pode mas sofrer pode tirar a oportunidade de dignidade das minhas filhas se livrarem de uma tracostomia o município não quer saber porque a gente não interessa infelizmente essas crianças não vão para a universidade mas elas têm direitos elas são pessoas elas têm direito a dignidade humana e eu quero sim vida de qualidade para as minhas filhas e para todas as crianças nível 3 de suporte porque a gente existe e nós não vamos nos calar e cada vez mais nós vamos ocupar as praças os parques e vamos sofrer com um olhar de estranhamento né porque as crianças não conhecem esse tipo de menino então elas olham para minhas filhas ó arredam aquilo ali dói na minha alma né porque elas carregam hoje um estigma de uma tracostomia porque as crianças não convivem com isso o lugar dessas crianças aí é dentro de casa não não é dentro de casa não e todos os dias eu vou lutar por isso e eu quero pedir o apoio de vocês porque chega de fingir que a gente não existe obrigado Cíntia é a realidade né na maioria das famílias do nível suporte 3 a pergunta que você faz ela é bem pertinente onde que eles estão né onde que estão estão nas APA estão em casa rapaz não é escola né e a gente precisa fazer isso a gente precisa ao mesmo tempo que aprimora a legislação para que ela seja contemporânea a necessidade da sociedade não o inverso a gente precisa ter uma articulação com os órgãos de controle de fiscalização de aplicação da lei eu tive uma reunião importante com o Ministério Público coordenadoria operacional da pessoa com deficiência sobre o assunto tivemos uma boa conversa e ele participou da nossa última audiência o promotor defensor público Luiz Renato que também tem ajudado a organizar esse sistema de defesa de direitos e tivemos também já uma reunião com a Magis Associação dos Magistrados que são juízes embargadores e eu tive a oportunidade também de conversar com eles a respeito das nossas lutas e dos problemas que enfrentamos não cumprimento das leis então a gente vai tentando criar essa rede de um sistema que funcione e nos ajude a garantir o direito mas importante a sua fala e forte gente deixa eu consultar a Jéssica se ela já porque a Jéssica me falou que está com problema de horário antes de passar Simone para você por favor aí só para ela poder aqui fazer uma despedida é gente porque agora eu retorno para a Divinópolis e a instituição gentilmente me cedeu esse transporte me possibilitou estar aqui então por isso eu vou ter que sair e deixar essa discussão que a cada fala de vocês cada troca é muito rica então mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesse momento com os demais e aí agradeço ao deputado Cristiano Silveira e a sua equipe como sempre muito gentil viu gente então uma boa tarde para todos vocês e que a gente consiga continuar essas essas discussões porque a gente nunca a gente não vai não vai se esgotar depois das nossas falas já lembramos e levantamos muitas outras questões aqui então mais uma vez muito obrigada obrigado Jéssica vou passar para Simone mas antes eu quero fazer o registro de mais uma participação importante que para a gente a Flávia Marçal Flávia personagem importante na construção inclusive do parecer ela manda aqui para todos nós congratulações especiais às professoras Poliana Martins e Marcelo Bernardino cujos trabalhos têm feito toda a diferença para a comunidade autista a presença delas engrandece essa casa legislativa e a liderança de vossa excelência nessa representação e ela também parabeniza a todos nós pela atuação e traz aqui o seguinte considerando a relevância da temática e a menção ao parecer 50 do CNE gostaria de sugerir essa casa legislativa que oficiasse o ministro Camilo Santana solicitando a homologação do parecer 50 do CNE que atende a direitos das pessoas com autismo bem como envio de ofício à Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual de Educação sobre o tema e novamente ela deixa seus parabéns Flávia Flávia nós vamos fazer aqui o requerimento que vai ser proposto para que a Comissão de Educação da Assembleia e Ciência e Tecnologia e ela vai aprovar não tenho dúvida vamos aprovar o requerimento e vamos oficializar ao ministro Camilo ao Conselho Estadual também à Secretaria de Estado de Educação muito obrigado pela sua participação conosco aqui Simone por favor não dá mais tempo é urgente eu já fiz o desenho do Camilo homologa Camilo é muito urgente e está pesado essa obra aqui eu já fui quatro vezes em Brasília e ela é grande e eu sou uma pessoa assim aqui falou muito de problema de conflito e eu preciso comunicar isso aqui vai ajudar é a solução cristiano fazer uma bancada estudar essa obra isso aqui é uma joia preciosa é para a família porque é para a família porque muitas vezes a educação não vai conseguir suprir entendeu e isso daqui a criança ela vai desenhar ela vai aprender ela vai fazer poema ela vai cantar ela vai tocar tem algum cineasta aqui vai fazer filme vai ganhar o Oscar vai trazer o Oscar para o Brasil essa obra foi feita para o bem da humanidade e tem urgência entender tem urgência é simples quem não aprende com o desenho com as cores é muito simples eu facilitei o máximo que eu pude eu fiz uma falei para minha amiga eu na minha obra vai ter o tema da prova do Enem tem desse ano também vai ter aqui tem a redação tem tudo aqui e é um apelo é um apelo cristiano leva para o Reginaldo leva para o Camilo leva para o Lula para o Pimenta entendeu o Brasil precisa conhecer essa obra são mais de mil histórias desenhadas durante a pandemia com lápis de cor que coisa mais simples que um lápis de cor quem não tem um lápis de cor dentro de casa a gente pode tudo entendeu a mãe pode tudo quando é para o bem quando é para o bem o seu filho você fala do seu filho eu falei Senhor meu Deus ele pode me ajudar cada ele tem facilidade com a internet sabe com a computação cada desenho cada história isso não é um desenho bonitinho do cristiano colorido não tem conteúdo aqui tem conhecimento tem história é isso obrigado Simone sempre presente nos nossos debates trazendo sua arte sua história muito obrigado minha luta vai ser essa até estar nas mãos de todos os estudantes e toda a família autista muito obrigado gente estamos chegando aqui no final da nossa audiência queria dizer que nós vamos propor aqui alguns encaminhamentos da audiência que a audiência tem que ter produto tem que ter um resultado é evidente que eu sempre acho que esses encontros é bom como eu disse para os nossos compartilhamentos mas também em ação concreta naquilo que nos compete no escopo do regimento da constituição nós faremos aqui o requerimento sugerido pela Flávia para encaminhar ao ministro Camilo para que faça a sanção do parecer 50 a homologação do parecer 50 do conselho nacional de educação nós encaminharemos também a secretaria de estado de educação professora Adriana a avaliação da secretaria para possível adesão ao par digital como instrumento também ferramenta para acompanhamento do processo da educação vou encaminhar também para a associação mineira de municípios para que eles analisem a pertinência de também estar fazendo aí a inclusão da ferramenta vamos também oficializar o MEC na forma de requerimento para que analise estude formas de ingresso de deficientes intelectuais autistas nas universidades a luz que foi trago aqui pela Dani inclusive ao ministério de ciência e tecnologia para que proceda o desenvolvimento de tecnologias assistivas para educação inclusiva e também a secretaria de estado de educação criação de curso de terapia ocupacional e fono nas redes UENG e Unimontes acho que é isso nossos principais caminhamentos pode sim Cristiano eu acho que a gente podia também fazer um encaminhamento no sentido de levar as universidades aos professores universitários uma formação dentro da neurodiversidade eles não a gente percebe muito isso e a gente tem recebido essa demanda da universidade e não sabemos lidar com esse com esse aluno autista então acho que uma formação continuada no sentido de formação para os professores e até mesmo dentro da formação acadêmica como a Jéssica falou acho que a gente pode pensar também nessa formação me perdi mas pensar na formação para os professores e pensar isso dentro da academia dentro da graduação talvez a curto prazo nos cursos de psicologia e pedagogia porque são os cursos que lidam diretamente com a inclusão mas depois ampliar isso para para a diversidade mesmo para que toda a diversidade consiga ter acesso à educação anotado anotado todas as impressões a Dânia a Dânia falou aqui ainda de um vazio também na educação dos professores de apoio ainda tem um problema vamos ver como a gente trabalha para resolver isso de forma mais célere mas tendo você como também uma interlocução que nós precisamos gente então chegamos ao final da nossa audiência quero agradecer a presença de todos e todas professora Adriana que participou remotamente conosco aqui a todos os convidados e convidadas e fica aqui o convite para a nossa próxima audiência quem puder participar já vai ser sobre emprego e renda de autistas as pessoas do neurodesenvolvimento os autistas então a gente tem que falar também do mercado de trabalho vamos crescendo como é que faz sem falar dos adultos que já estão só que subnotificados sem diagnóstico mas é isso a gente tem que fazer com que hoje esteja melhor do que ontem amanhã tem que estar melhor do que hoje cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece o presente de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada dia 16 do 4 às 9h30 com a finalidade de debater os impactos da Stock Car nas atividades de ensino pesquisa e extensão na Universidade Federal de Minas Gerais determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado gente ótima tarde